Você vai ver no ICL Notícias de hoje, derrota para os bolsonaristas, deputados votam para manter Chiquinho Brazão na cadeia. Vergonha alheia. Veja quem votou para livrar da prisão, o suspeito de mandar matar Marielle Franco. Até Eduardo Cunha entrou em campo. Houve um crime inafiançável, houve um crime hediondo, mas não houve flagrante. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo. Lula solta o verbo, presidente cita riscos à democracia e diz que Elon Musk nunca produziu nem pé de capim no país. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2024. Vamos juntos, você que nos acompanha na TVT, você que vem com a gente, está nos ouvindo agora na Rádio Brasil Atual. Um alô especial, desculpa, gente, para você que está com a gente na TV Crimore, no 10.3 da Grande Salvador e também você que nos ouve na Rádio Brasil Heliópolis 87.5. Bom dia, William Deluca. Eu não tomei uma aguinha, né? Antes de começar o programa, já entrei meio rouca. Me salve, bom dia para você. Bom dia, Vivian. O Rodrigo Viana saiu do N1, foi para o N2, mas deixou o pigarro. É o grande legado de Rodrigo Viana. O André Graziano aqui, neste programa. É o André Graziano dele, é do Rodrigo Viana. Eita. Vou falar do André Graziano. Bom dia também para o César, para você que está assistindo do Brasil e do mundo, me zondo por esse Brasil e do mundo, que é escolhido nos lugares que não estão no mundo todo. Mas hoje tem Goiânia, Goiás, Salvador, Bahia, Tramandaí, Rio Grande do Sul, São Luís do Maranhão, Itaperuna, no Rio de Janeiro. Bandido bom é bandido morto, mais ou menos para a extrema direita, né? Alguns bandidos amigos, a gente quer que continue deputado, quer que fique livre. Vamos falar muito hoje no programa, obviamente, sobre a hipocrisia bolsonarista de defender penas duras para alguns tipos de criminosos, mas para outros, mais ou menos, vamos deixar solto. Afinal, o que é o crime de matar uma vereadora e seu motorista com rajadas de fuzil. Então, hoje é o nosso principal tema, a prisão continuada de Chiquinho Brasão, acusado de ser o mandante da morte da Mariela e Franco. Estarei aqui no chat com vocês até as 10h30 da manhã e com o nosso timaço de convidados. Muito bem. Bom dia para você também, César. Bom dia, Vivi. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade. É isso aí. Vamos lá, que hoje em dia está quente. Então, vamos começar já dando aquela passada geral no slnoticias.com.br. Eu te convido para vir junto comigo. Está aí, então, minha gente, obviamente, na nossa principal manchete, né? Manutenção de prisão de Brasão enfraquece líria, afeta a sucessão na Câmara. Plenário da Câmara mantém prisão de Chiquinho Brasão com 277 votos a favor. A gente vai dissecar tudo isso. Fica tranquilo, você que não pode acompanhar, embora a gente tenha transmitido ontem nos nossos canais. A gente vai dissecar contigo. Vamos mostrar todos os votos. Quem votou a favor da manutenção da prisão? Quem votou contra? A gente traz em detalhes para vocês durante todo o programa de hoje com o nosso elenco. E a gente tem uma outra notícia aqui também, como destaque, ainda no mesmo tema, né? Pele de Bolsonaro. Claro, né, gente? Vota em peso para soltar o acusado de mandar matar Marielle e é derrotado. Isso é importante a gente deixar claro aqui. Foi uma derrota, mas é uma radiografia do que é a Câmara dos Deputados hoje e do que a gente vai enfrentar ainda, porque essa aqui foi só a primeira batalha. Ainda tem outras pela frente, né, César? Exatamente, Viviane. E considerando um tema que é tão sensível, né, que mexeu com a questão de toda a sociedade nacional, que tem uma carga emocional gigante por trás disso, se trata de um assassinato. É incrível que a gente tenha 129 parlamentares dispostos a colocar as suas respectivas assinaturas para tentar soltar o Chiquinho Brasão. É disso que a gente vai falar hoje. É óbvio que isso também envolve um debate entre os poderes, entre o Legislativo e o Judiciário. Você tem toda uma classe parlamentar querendo se blindar de possíveis resoluções que venham do Supremo Tribunal Federal e também está em jogo aí, como a Viviane muito bem colocou, o processo de sucessão do Arthur Lira, que tem o Elmar Nascimento do União Brasil como a sua figura preferida. É óbvio que isso também enfraquece a posição do Arthur Lira. Ele se articulou para tentar soltar o Chiquinho Brasão, o bolsonarismo e essas alas mais fisiológicas da política institucional brasileira, que a gente convencionou chamar de centrão, se organizaram para soltar o Chiquinho Brasão. É uma derrota importante desses setores no nosso jogo político e a gente vai analisar isso a seguir ainda no programa de hoje. É isso, eu tinha até comentado ontem que o Elmar Nascimento já tinha declarado que o voto dele seria para revogar essa prisão. Mas vamos lá, gente. Então, a Câmara dos Deputados decidiu ontem à noite, em votação no plenário, manter a prisão do deputado Chiquinho Brasão, suspeito de ser o mandante da execução, porque foi uma execução da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, ao todo do Anderson. Ao todo, 277 parlamentares votaram para que ele seguisse detido apenas 20 votos além do necessário. Puxado pela bancada bolsonarista, Brasão recebeu o apoio de 129 colegas. Houve 28 abstenções. O prenúncio de que a votação seria tensa e apertada aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde 39 integrantes do colegiado votaram a favor da detenção e outros 25 contra. A gente tem aí no telão um resumo do que foram os números de ontem. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos começar explicando, Vivi, e acho que isso que você propôs é importante, começar explicando a diferença entre plenário e a CCJ, a Câmara, o Senado também, mas funcionam com esses colegiados, gente, que são colegiados temáticos que discutem constitucionalidade, juridicidade, se faz sentido, por exemplo, em tese, deliberar sobre um tema, um prisma mais técnico, em tese, pelo menos. Então, na CCJ passou, aqui já está no plenário, a gente teve, como a Vivi falou, 277, votação na CCJ, obrigado, produção, 38 votos pela prisão, 25 votos pela soltura. Passando pela CCJ, aí a gente volta para o outro slide que vai a plenário. No plenário, a gente teve essa votação, 277 pela prisão, 129 pela soltura, 28 abstenções. Esse número de 129 já é inacreditável. O número ficou 20 votos acima, apenas, do que a gente precisaria para fazer a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão. Vamos para o próximo, gente. Aqui a gente tem os votos a favor, né? É isso. Votos a favor do Chiquinho Brasão na CCJ. Então, a Bia Kicis, por exemplo, Let's Esperar, Carlos Jordi e essas figuras votaram a favor do Brasão na CCJ, tá? Vamos para o próximo. César, só para fazer um destaque, a gente vai ver agora nos próximos quadros, esses nomes todos, tanto na CCJ quanto no plenário. Notem o tanto de delegado, capitão, general que tem nessa lista aí, que a gente vai passar. A gente não vai ler todos os nomes, obviamente, né? Foram 129 votos, mas vejam o tanto de gente da bancada da bala que votou para soltar um acusado de assassinato. Muito bem notado. Aqui tem a senhora Júlia Zanatta, por exemplo. Vamos para o próximo. Como o William falou, a gente não vai ler todo mundo, porque é muita coisa. Marco Feliciano, destaque, por exemplo, para as figuras que tem mais... Delegado Ramagem. O delegado Ramagem, é, gente. Delegado. Delegado a prefeito do Rio de Janeiro, o PPL. Exato. O Ramagem, próximo. Isso. Então, assim... Mais um delegado. Mais um delegado Marcelo aí, nesse caso. Próximo. A filha do Cunha estava na outra lista, a Dani Cunha também. O próprio Crivella também, né? Que é uma figura bastante conhecida, sobretudo dos cariocas. Vamos para o próximo. Esse é o último, então, na CCJ, certo? Acho que a gente pode voltar só um pouquinho na tela anterior para falar da filha do Cunha, porque é importante também a gente lembrar que ele andou se articulando e, como a gente disse no programa de ontem, também está despachando ali do gabinete dela, né? E a Dani Cunha. Exatamente. Aí. Essa aqui. Essa senhora que está, de alguma forma, servindo de proxy para o próprio pai, que é o Eduardo Cunha, que é um articulador, todo mundo conhece, vocês lembram? O Eduardo Cunha foi o grande articulador do golpe contra a Dilma Rousseff. Está aí o senhor Eduardo Cunha com a sua filha... Que tentou articular para o esvaziamento dessa votação. Isso. É curioso entender e isso também é um indexador muito forte, Vivi e Will, para que a gente preste atenção em quem está, de fato, do lado de bandido, porque essa é a narrativa que a direita usa quando se refere à esquerda, que a esquerda defende bandido, tenta atrelar o nome dos partidos de esquerda ao PCC e esse tipo de coisa. É curioso que, numa votação emblemática como essa, figuras centrais do bolsonarismo e do Centrão, votem a favor do Chiquinho Brasão, que está envolvido como mandante no principal assassinato político, quiçá, desde Chico Mendes. Vamos dar uma olhada no plenário, Vivian, a seguir? Vamos fazer o seguinte, acho que a gente pode trazer aqui a Heloísa Vilela. Muito bom. Ela está com a gente. Vamos lá. Vamos contar um pouquinho também dos bastidores. A gente tem vídeos. Vamos mostrar um pouco também como é que se comportaram os deputados que votaram para manter essa prisão dele. Acho que a Heloísa vai poder trazer muitos bastidores para a gente também. Helo, bom dia para você. Mais um antiácido ontem, né? Bom dia. E antiácido de duração prolongada, né, Vivi? Porque foram cinco horas de debate dentro daquela comissão. Confesso que eu saí com uma dor de cabeça absoluta, porque as coisas que eu tive que ouvir lá dentro, você não acredita. Teve até um deputado do MDB, do Rio de Janeiro, que imputou aos colegas de partido de Marielle a provável responsabilidade pelo assassinato dela. Teve até isso. Foi uma coisa realmente inacreditável. O motivo do deputado Orlando Silva se levantar e dizer, não, agora tem que ser uma moção de repúdio a essa fala, essa fala canalha, porque é impossível ouvir isso calado, né? Então, por aí vai, debate foi, pegou fogo. Bom, Helo, conta tudo para a gente, tá? Você está aqui hoje para a gente que quer saber todos os detalhes. Vamos começar aqui, primeiro, trazendo um deles, que foi a fala da deputada Sâmia Bonfim do PSOL. Ela acusou colegas da extrema-direita de temer eventuais delações do deputado na cadeia. Esse é um filme importante para a gente puxar, acho que o César pode falar disso também. Mas vamos ouvir, então, a Sâmia. Quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que... E consideram a Constituição Federal. Soltar Chiquinho Brasão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer. Que pegue todo mundo. Eu tive com a Sâmia recentemente, a gente fez uma conversa longa. Você percebe na fala dela que tem muito coração aí. Ela passou por um evento muito traumático envolvendo a milícia recentemente. Ela perdeu o próprio irmão no Rio de Janeiro. E me parece evidente essa análise que ela faz ali no parlamento. Essas pessoas estão... Dois pontos centrais aqui que eu gostaria de ouvir de vocês, da Elô. Me parece que existe toda uma disputa entre poderes, entre o Legislativo e o próprio Judiciário. Então, eles não querem abrir o precedente para que o STF possa deliberar eventuais prisões de parlamentares. Eles querem fazer a manutenção, se eu não me engano, é do artigo 53 do Regimento Interno da Casa, que diz que a imunidade parlamentar garante que determinada figura só possa ser presa em flagrante. Agora, isso é uma organização que vem do pós-ditadura. É óbvio que se você tem uma figura que foi presa por um crime hediondo como esse, que envolve um homicídio doloso, planejado, e isso naturalmente precisa ser repensado, assim entendeu a casa nessa ocasião. Esse é o primeiro ponto, então. Envolve essa disputa. A seguir, é óbvio que a família Brasão, é intrinsecamente correlacionada com as milícias cariocas e com as milícias que atuam em território nacional a essa altura e que fazer a manutenção da prisão desse senhor implica um risco imenso para muitos parlamentares que atuam hoje na Câmara Federal e no Senado Federal também. Então, existe um medo, sim, né, Elô, de que essa pessoa eventualmente diga ah, então já que eu vou ficar preso, eu vou selar um acordo de delação premiada e vou jogar tudo que eu sei aí no ventilador. Me parece que é isso também que os bolsonaristas e parcelas do Centrão queriam evitar. É disso que a Sâmia está falando aí, né, Elô, Elô? É, exatamente disso que ela está falando. Se você pegar os deputados do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, 18 votaram a favor de mantê-lo preso e 18 votaram a favor de soltá-lo. Tem muita gente comprometida com a família Abrazão. Isso é fato no Rio de Janeiro. Eles começaram com controle de determinadas áreas do Estado, loteamentos, e daí pra frente se envolveram em todas as áreas que você possa imaginar. Então, a família Abrazão tem envolvimentos com a política, com a justiça, eles estão intrinsecamente ligados a todos os poderes no Rio de Janeiro. Dizia ontem no N2 o demore, se investigarem tudo que esse senhor, onde todas as áreas onde esse senhor se meteu, cai metade da polícia do Rio de Janeiro. Cai polícia, cai judiciário, cai políticos. Então, assim, é claro que eles temem que o Abrazão na cadeia abra a boca. Agora, qualquer delação premiada que ele possa, por ventura, fechar, não vai livrá-lo da cadeia, porque ele mandou matar, né? Mandou matar duas pessoas. Talvez tenha mandado matar uma e acabou matando duas. Não vem ao caso. Agora, essa argumentação dos deputados que querem soltá-lo, de que ele não foi preso em flagrante, é uma falácia, porque o flagrante dele é continuado ao longo desses seis anos. Durante seis anos, ele continuou no flagrante, fazendo de tudo para atrapalhar e impedir a investigação, e impedir que ela chegasse aos mandantes, claro, porque não queria que chegasse nele, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente analisar exatamente quem votou contra, quem votou a favor, e quem não votou, como foi o caso do seu Coacó, do PT, né? Washington Coacó, ausente, não votou para não ter que colocar o nome dele nem de um lado, nem de outro da questão. É o tipo mais covarde de votar não, inclusive, viu? Esses 29, a gente colocou 129, os 28 que se abstiveram da votação são mais covardes, porque nem a coragem de colocar a cara lá para votar não fariam. Eu tenho certeza que se o Coacó tivesse, ele teria votado não, já defendeu o Chiquinho Brasão outras vezes. Vamos já colocar essa lista, então, de quem se absteve? Vamos, acho que é importante a gente já ter, então. Então, vamos lá. Votaram a favor de Chiquinho Brasão. A gente tem a favor aqui, tá? Ou seja, para soltar o Chiquinho Brasão, certo? Do União Brasil. Esses são os nomes, como Vivian antecipou, a gente não vai ler tudo, porque é muita coisa. Destaque para o Elmar Nascimento aqui, que pode ser o futuro substituto do Arthur Lira na presidência da Câmara. Vamos para o próximo. Esses são os nomes do União Brasil. Ainda a favor do Chiquinho Brasão, do PP. Esses são os nomes aqui, tá? Eu, honestamente, não conheço nenhum desses. Também não. votaram a favor de Chiquinho Brasão do PSDB, o único nome, Giovanna de Sá. O PSDB ainda conseguiu ter um nome votando a favor do Chiquinho Brasão. O PSDB que desidratou, basicamente, sumiu enquanto partido majoritário da República. Vamos para o próximo. Do MDB. Osmar Terra. Osmar Terra. Ex-ministro. O Ottoni de Paula, que era uma figura também muito proeminente do próprio Bolsonaro. O Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula foi esse que fez o discurso que eu estou te falando. Que fez o discurso tentando imputar o pessoal do PSOL algum tipo de responsabilidade pelo assassinato da Marielle. Olha que disfarça a texto. O senhor Ottoni de Paula, exatamente, tentando acusar os próprios aliados, amigos da Marielle, pelo assassinato da vereadora. Vamos para o próximo, gente. Esse é um do MDB. votaram a favor de Chiquinho Brasão do PL. Todos. É, basicamente, o PL fechou questão. Não são todos, não, hein? Não são todos, né, Elô? Não são todos, não. Tiveram três nomes, né? O que é muito interessante. É, 71 dos 83... Certo. Né, votaram a favor. 71 votaram a favor. Agora, 7 votaram pela prisão e 5 se abstiveram. Tá. Ninguém votou contra, certo, Elô? Ele... Não, votou, votou sim. Ah, votou um, tem um contra. Ah, um contra, votou. Porque o partido fechou a questão, não fechou, Elô? Contra tirá-lo da cadeia. O partido... O partido orientou a bancada toda para votar para tirar ele da cadeia. Perfeito. Mas, ainda assim, você teve sete deputados do PL, sete entre 83, esse número importante, né? Sim. Dos 83, sete votaram para mantê-lo preso e 71 votaram para soltar. Perfeito. Esses são alguns nomes de destaque para o André Fernandes, Ricardo Salles, a Zambelli, acho que são as figuras mais conhecidas aqui, né, William? Que... Marco Feliciano... Luiz Lima também, no Rio de Janeiro. Isso, Luiz Lima, esses são os nomes do PL, considerando esse cenário que Luiz acabou de passar para a gente. Não, mas tem mais do PL, do PL tem todos, quase. Mais do PL também, Pastor Eurico, Sostinis Cavalcante, é uma figura bastante conhecida também, Eduardo Bolsonaro, isso, Zé Trovão, aquele que usa o chapéu, o Bilinski, que é acusado de matar a própria ex-namorada. A gente tem Carolina de Tôni, que está presidindo a comissão hoje, não é, inclusive? Isso, é a presidência da CCJ. Da própria CCJ. Mário Frias. José Medeiros, um bolsonarista muito histriônico nas redes sociais, do PL do Mato Grosso. Eduardo Bolsonaro. É, que já estava repetido ali, a gente já tinha colocado o Bolsonaro. PL ainda, Daniel Freitas, Zé Trovão a gente já falou dele também. O Carlos Jordi, que fez uma defesa absolutamente estapafúrdia. Tapafúrdia. E o Vanda Federal, que deu uma de brigão ali com o Glauber Braga, dizendo que ia dar porrada no Glauber Braga, apelou. Nós vamos conversar com o Glauber ainda hoje. Ele vem aqui para a gente bater um papo com ele também, sobre os bastidores dessa votação. Isso, tem mais. Vamos lá. Aqui o PV, que votou a favor, tá, gente? Então, o PV também, com dois quadros votando a favor. Jadiel Alencar, Luciano Amaral. Vamos para o próximo. PSD, Hugo Leal, Ismael, Raimundo Santos. Próximo. PDT, o PDT também teve um. Marcos Tavares, que votou a favor do Brasão. Próximo. PRD, Dr. Frederico, Magda Mofato e Pedro Aihara, também votando a favor. Republicanos, Gilberto Abramo e Messias Donato. Próximo. Acabou. É isso aí. Então, esses são os votos a favor do Chiquinho Brasão e os seus respectivos partidos. Guardem muito bem esses nomes, porque isso é um divisor de águas, considerando como se posicionam esses parlamentares e os seus respectivos partidos. Elô, só mais um nome para Elô comentar aqui também. A Daniela do Vaguinho também votou a favor. Foi ministra do Lula. Foi ministra do Lula, né, Elô? Exatamente. Foi ministra do Turismo. Agora, eu estava observando também a situação dos partidos. Então, se você olhar, por exemplo, União Brasil, que é o partido do Chiquinho Brasão. Ele foi expulso do partido. Porém, você tem ali, o Desunião Brasil, ele tinha 40 deputados votando, né, que poderiam ter votado. 16 votaram pela manutenção da prisão e 22 votaram para soltar o Chiquinho Brasão. 18 estavam ausentes. Então, você tem um Desunião Brasil, né, mais dividido e o PL, que não é o partido do Chiquinho Brasão, muito coeso, né? Então, a gente pode dizer hoje, sem susto, que o PL é o partido que apoia a milícia, é o partido que vota para soltar mandante de assassinato. Isso a gente pode dizer sem nenhum risco de errar. E sabe por que é importante isso, muito brevemente, da Desunião Brasil? Porque demonstra o enfraquecimento do Arthur Lira, considerando que o União Brasil é uma peça fundamental disso que a gente chama de central. Então, progressistas, União Brasil, esses partidos que têm quadros mais fisiológicos, que não têm grandes agendas ou grandes ideologias, porque a gente pode falar do bolsonarismo, mas eles têm uma ideologia. A extrema-direita tem uma ideologia muito forte de cariz nazifascista, inclusive. Agora, essas figuras que estão ali mais ao centro, formam a força de uma figura como o Arthur Lira, começam a dar sinais de que o todo poderoso presidente da Câmara já não é mais tão poderoso assim, Vivian. Já está ali em jogo um processo de sucessão e o café começa a ser servido frio para o Arthur Lira. E sem açúcar. E sem açúcar. E é por isso que ele estava com uma cara azedíssima ontem nessa votação, porque ele não sabia se ele ia conseguir livrar a cara do brasão, mas fez de tudo para livrar, porque ele adotou um sistema de votação muito rápido, não permitiu que os líderes de partido se pronunciassem, e adotou ainda uma regra, que é uma regra, eu esqueci o nome dela, ela é um sistema lá administrativo que impõe uma punição para o deputado que não votar. O deputado marca presença, mas não vota, ele tem o ponto dele cortado, ele perde dinheiro, ele não deixou aplicar essa regra ontem, ou seja, dando mais liberdade para quem quisesse bancar o covarde e não dizer de que lado estava. E nem assim ele conseguiu realizar o seu intento, que era dar para a extrema-direita uma vitória dentro da Câmara ontem, porque é tudo que ele tem feito é acenar para a extrema-direita. Nesse momento, Lira já sabe que ele não fará o sucessor de sua escolha se não contar com a extrema-direita, e a extrema-direita ontem saiu muito chamuscada, e o centrão ali que ele sempre dominou como um grande imperador vai ruindo na medida que vê que os ventos vão mudar. Eu queria trazer aqui só o enfrentamento da deputada Erika Hilton também, que foi muito forte, e eu queria chamar esse vídeo para a gente comentar também, que foi um dos momentos mais importantes da defesa, desse enfrentamento. Vamos acompanhar o que ela disse ontem. As manobras jurídicas e retóricas que foram usadas durante toda a Comissão de Constituição e Justiça não podem servir para manter impune aquele que está fortemente envolvido, inclusive considerado por quem tem competência para julgar. Não é possível que por unanimidade a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tenha cometido algo leviano. Há fortes indícios, a Câmara precisa dar uma resposta à altura, é uma resposta pela democracia, é uma resposta pela justiça. A gente tem um outro vídeo da Erika Hilton no plenário da CCJ defendendo essa posição de manter ele preso. Eu acho que vou fazer dois destaques rápidos, que a gente vai mudar de tema já já. O primeiro deles é os deputados que chamam de identitários, Erika Hilton é uma mulher transexual, preta, está aí defendendo que um assassino fique na cadeia. Enquanto outros deputados, como a própria Elô citou aqui, o Washington Coacoa, do PT do Rio de Janeiro, anti-identitário, se absteve de participar da votação. E outro ponto importante, destacado pela Erika, inclusive na fala dela, lá na CCJ, é de que os bolsonaristas têm medo do quê? Têm medo de ser o próximo preso? O próprio Eduardo Bolsonaro falou ontem. Mas amanhã pode ser. Por acaso o senhor está pensando em matar alguém, deputado? Se o senhor estiver pensando, realmente o senhor vai para a cadeia. E o mais importante disso tudo é que os bolsonaristas disseram que o assassino da Marília Franco era um petista. E agora votaram para deixar o petista livre? Não faz sentido. Disseram que os invasores do 8 de janeiro, que os terroristas de Brasília eram infiltrados da esquerda. E agora querem aprovar uma anistia para libertar os infiltrados da esquerda? É a narrativa de Schrodinger dos bolsonaristas. Ao mesmo tempo a pessoa é petista e é bolsonarista. Ao mesmo tempo é de extrema-direita e de esquerda. Não faz nenhum sentido. Essa votação de ontem foi fundamental para a gente deixar mais claro ainda esse aspecto contraditório e, em certa medida, esquizofrênico do bolsonarismo em relação às pautas que eles defendem e, ao mesmo tempo, parece que não defendem. Eu queria chamar só mais dois VTs da sequência e a gente fecha essa pauta para a gente seguir adiante, mas são dois vídeos também importantes que vocês já fazem o comentário amarrando. Então, vamos ouvir também agora o que disse Eduardo Bolsonaro sobre o Brasão. O deputado Brasão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brasão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Ele estava fazendo a convocação aí, já se articulando antes da votação, mas tem outro que passou vergonha. Eu vou pedir para a gente passar esse vídeo também, depois a gente comenta aqui no estúdio. Vamos ouvir então o que o deputado Lafayette de Andrade, do Republicano de Minas Gerais, falou durante a sessão na CCJ. Foi um assassinato bárbaro, que gerou uma comoção social imensa, com uma repercussão na grande mídia, porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. Nós temos aqui que discutir a legalidade da prisão e vou a ela. É sobre ela que eu quero conversar. A prioridade para o comentário é da Elô, que tomou antiácido e saiu com dor de cabeça. Depois desse comentário, a gente quer te ouvi-lo. Nessa fala ou melhor. Eu acho, assim, incrível que o deputado Flávio Bolsonaro diga que eu não posso admitir. Não, você não tem nada que admitir ou não admitir. Foi a primeira turma do Supremo que tomou a decisão com base nas investigações da Polícia Federal. Não se baseou simplesmente numa delação premiada. Foi as provas para confirmar a delação. Então, existiam fortes indícios da participação de Chiquinho Brasão como mandante desse crime. Por isso, ele não pode ficar solto para continuar impedindo a investigação. Agora, é curiosíssimo que os deputados tenham votado dizendo que não podemos abrir esse precedente porque, senão, amanhã seremos nós. Deve estar todo mundo planejando assassinar alguém ali, porque você está com tanto medo da justiça. Então, eu acho que foi uma vitória importantíssima, não só por causa do crime em si, de manter preso na cadeia quem mandou matar Marielle, como abre a porta para uma investigação mais aprofundada a respeito do envolvimento de milicianos com a política, com a justiça no Rio de Janeiro, como também a situação política dentro da Câmara. Deu uma chacoalhada, mostrou quem é quem, quem está do lado de quem, e deixou muito claro que Arthur Lira, se não mudar de comportamento nos próximos meses, estará, terminará o seu mandato com o carimbo de bolsonarista mais do que nunca em cima do rosto dele. É, e é curioso. Eu vivi para ver, meu povo, o Eduardo Bolsonaro se tornando um constitucionalista. Eu vivi para ver o Eduardo Bolsonaro, esse mesmo, que dizia que basta um soldado e um cabo para fechar a corte constitucional do país, se tornando um legalista. Agora ele está invocando o artigo 53 da Constituição Federal. Para dar uma inviolabilidade, que a gente não pode ser imputado, só pode ser preso em flagrante. Esse mesmo que há pouco tempo pleiteava fechar a corte constitucional brasileira. Agora, quando interessa defender miliciano, bandido, gente que está envolvida, muito possivelmente, com o assassinato de uma vereadora naquilo que foi o maior crime político do Brasil, desde Chico Mendes, ele vira um constitucionalista. Ele vira um legalista, que ressalta o artigo 53 para dizer que a prisão não pode ser mantida. É óbvio que existe um interesse absurdo, no sentido de soltar o brasão, por conta de tudo que a gente já salientou aqui. Ele sabe demais. Existe uma disputa de poder entre o Legislativo e o Judiciário. Esses parlamentares, sobretudo mais fisiologistas e da extrema-direita, estão preocupadíssimos com tudo que vem a seguir e com as eventuais responsabilidades que eles vão ter que arcar na medida dos crimes que eles possam ter cometidos. E o que está em jogo aí é esse embate. Não se trata do próprio brasão único e exclusivamente, a despeito deles terem muito medo, sim, do que o próprio brasão vai fazer a seguir. Muito bem. Agora a gente gira a pauta. Diga, Elô, diga. Por favor. Não, acho que eu chamei Eduardo de Flávio, Flávio de Eduardo, troquei os nomes. Vocês me perdoem, é o Eduardo, obviamente, de que a gente está falando agora. E esse aí pode errar também, ninguém se importa. Se ficar ofendidos, é para ofender mesmo. Está certo. Vamos lá, gente. Vamos falar agora, vamos voltar para outra novela que a gente está vivendo aqui, que são as acusações do Elon Musk. Agora a gente teve uma reação do presidente Lula. Depois de três dias de ataques direto, ele respondeu ontem ao bilionário Elon Musk, sem citar o nome do empresário, o presidente disse que o dono do X nunca produziu um pé de capim no Brasil. Mas vamos deixar o Lula falar, né? Vamos ouvir o que o presidente disse, depois a gente conversa aqui. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouve falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. É tipo, ontem eu tive um evento aqui em São Paulo com a primeira-dama, a Janja, e com o ministro da Educação, Camilo Santana, e ontem eles falaram um pouco também sobre isso, sobre essa questão do Elon Musk, e parece que o governo tem evitado, né, Elô, que o presidente Lula, pessoalmente, entre, obviamente, em algum momento, ele seria provocado a falar sobre o tema, mas parece que ele tinha evitado. E a fala dele foi uma fala muito serena, até, em relação ao que a gente queria falar. A gente fala que o presidente foi bem sereno ao se referir ao Elon Musk, ainda que indiretamente nesse assunto, né, Elô? É lógico, se a gente pensar que o Elon Musk chamou o Lula de cachorrinho na coleira do Alexandre de Moraes, ele merecia uma resposta muito mais contundente do que essa. Mas tudo bem, o presidente não precisa ficar sujando as mãos com esse tipo de gente. Deixa pra gente, deixa que a gente dá as cacetadas que precisam ser dadas, né? Eu acho que ele foi no tom certo. Agora, o governo tem uma preocupação enorme, profunda, com a situação dessas mídias digitais, dos algoritmos e de como que eles trabalham pra solapar a democracia. Isso é uma preocupação enorme dentro do governo. Algumas áreas do governo estão debruçadas sobre isso e por isso é um problema tão grande o PL das fake news não ter avançado. Ele precisava avançar. O que está acontecendo agora, esse ataque que aconteceu agora, é uma prova mais do que cabal de que a gente precisa de um arcabouço legal pra enfrentar esse tipo de ataque à democracia. E eu acho que é importante que, pra além da simbologia, que é isso que o Lula está fazendo aí, quando ele aponta que o Musk nunca produziu absolutamente nada no país e vem querer desestabilizar a nossa democracia, tem um ponto, Elô, que o João César de Castro Rocha levantou ontem e que eu acho absolutamente pertinente e que eu venho conversando, por exemplo, com ministros do próprio gabinete do Lula. Tem que trazer essa gente pra institucionalidade. Ah, César, mas é o Elon Musk, não tem como fazer isso. Tem como fazer isso. O Castro Rocha demonstrou, por exemplo, que existe um precedente de um jovem de 22 anos que chama Ben Brody, que foi acusado de ser um neonazista, ele é um judeu, que foi acusado de ser um neonazista e que o Elon Musk deu ressonância pra essas acusações que foram feitas por direitistas extremistas nos Estados Unidos. Ele processou o Elon Musk. O processo, não sei exatamente em que pé está, se está correndo ainda, mas deu uma dor de cabeça em termos de imagem, em termos de sanções financeiras, enorme pro Elon Musk. A esquerda mundial, duas coisas a meu ver, precisa se tornar transnacional pra fazer um enfrentamento a essa internacional do fascismo, que a gente tem se consolidando com muita força, porque, inequivocamente, Elô, a direita hoje é transnacional. Eles não agem dentro dos parâmetros dos Estados nacionais. Eles têm muita coesão, eles têm muita força, eles têm muito dinheiro e eles agem no âmbito transnacional. A esquerda precisa fazer esse mesmo tipo de conexões com quadros análogos pra também ganhar um caráter transnacional. E precisa processar o senhor Elon Musk nas cortes estadunidenses. Ele precisa ser instado a responder pelas acusações que ele faz. Se ele faz acusações levianas, como, ao que tudo indica, é o caso considerando a instrumentalização do senhor Michael Schellenberger, ele precisa ser instado a provar o que ele diz ou responder juridicamente pelas falácias que ele dissemina e que são usadas pra desestabilizar a nossa democracia. Não pode ficar meramente na seara da simbologia dizendo que ele nunca plantou um pé de capim no país, o que é importante e é verdade. Mas isso precisa ter uma dimensão institucional que mexa com a imagem e com a reputação desse senhor. Caso contrário, ele vai continuar incorrendo no mesmo tipo de expediente. Olha só... Eu diria mais até, César, eu diria que não é nem só a esquerda que tem que fazer isso, não. É exatamente a frente ampla que elegeu o presidente Lula é que tem que fazer isso porque ela toda está ameaçada de não ter mais um sistema democrático pra chamar de seu. Então, quem está interessado em um pingo de democracia tem que lidar com a questão dos algoritmos, das mídias sociais que ficam monetizando o ódio pra polarizar as sociedades e esgarçar o tecido social e esgarçar a democracia. Então, quem está interessado em democracia tem que enfrentar esses caras. Muito bem colocado, Elô. Pois é. Mas tem bolsonarista que pensa bem diferente, né? E está disposto a passar vergonha no Senado, no plenário, pra defender Elon Musk, né, Elô? Tem. Eu acho isso, assim, realmente é de dar embrulho no estômago, dá vontade de vomitar. A gente vê o senador Girão ontem tomar a... ir pro Senado, fazer discurso em inglês. Em inglês. Não basta bater continência pra bandeira dos outros. O cara ainda tem que falar o idioma alheio numa prova de subserviência que é uma coisa, assim, ridícula. Se não for, assim, mais do que ridícula, né? Porque é realmente revoltante a atitude desse senador. Que coragem que ele tem pra fazer esse papelão. E aí eu contrastaria isso? Vamos ouvir que lindo que vai ser isso. Vamos ouvir, Elô pediu. Uma mensagem pro Mr. Elon Musk. Meu nome é Eduardo Girão. Eu sou um senador do Brasil, do estado do Ceará. Eu falo do plenário do Senado deste país. Agora, por agradecer o seu apoio para o discurso livre no Brasil. Vos posições contra as decisões autoritárias são um reforço para o retorno da democracia no Brasil. E uma resposta para a oração das pessoas brasileiras que sempre se conhecem por sua alegria e espírito vibrante. espírito, mas agora são sufocados de medo. Já deu. actions serve essa flame of hope. Não precisa mais do que isso para ele passar vergonha. O Elô, você errou o nome do senador. É Edward Bixpin. É o senador Edward Bixpin para ficar mais... Girão. E como fala inglês errado, né? Tudo errado ainda por cima. Pelo amor do santo Cristo. Agora, eu gostaria de contrastar isso com uma postagem do ministro Pimenta ontem. O ministro Pimenta foi ao Twitter, Twitter não, ao X, e não entrou a bandeira. Ele termina essa postagem com uma bandeira brasileira deste tamanho. E eu acho que isso é fundamental. Você sabe por quê? Porque essa turma da extrema-direita que tentou roubar para si, tomar para si, sequestrar o nacionalismo, o verde e amarelo, eles que são os patriotas, estão aí falando inglês no plenário do Senado. Estão batendo continência para país alheio. Então, essa questão toda do ataque do Elon Musk à nossa democracia tem que ser uma bandeira do nosso nacionalismo. A gente tem que pegar de volta e dizer esquece, vocês estão defendendo interesses internacionais sobre os interesses nacionais. Nacionalista e patriota aqui é quem defende a democracia brasileira, não são vocês, não. Não, essa fala do Girão, está aí o posto, o print da bandeira, é, que a Elô se refere. Eu seguramente acredito que é a coisa mais patética, mais vexatória, mais humilhante que eu vi, possivelmente, na história da atividade parlamentar nacional. Pouquíssimas vezes, eu não consigo pensar em algo mais patético do que um senador da República falando inglês em plenário e colocando ênfase no próprio sobrenome, para pronunciar o próprio sobrenome dele em língua estrangeira. Girão. Desse senador, não é senator, é senador Girão. Eu nunca vi nada mais patético, mais humilhante, mais vira-lata, mais sabujo do que... Só esse pedacinho, por favor. Só esse pedacinho, vai. Não aguenta mais. Vai. Uma mensagem para o Mr. Elon Musk. Meu nome é Eduardo Girão. Então é isso. Meu nome é senador Girão. O nível do sabujismo, da vida latice, né? Não fica mais patético. Agora, essa é a natureza do bolsonarismo. O senador Girão é a síntese perfeita do que é o bolsonarismo. Se dizem patriotas e flexionam o próprio sobrenome em inglês para falar que o nome dele é Girão, fazendo uma deferência a um bilionário estrangeiro que está atacando a soberania do seu próprio país. Isso é a síntese perfeita do que é o próprio bolsonarismo. Patético, lamentável, é inacreditável que a gente tenha um senador que se preste a um papel tão vexatório. Eu nunca vi nada sequer parecido com isso no parlamento brasileiro. Lamentável. muito bem, dito isto, eu vou agradecer a Eloisa Villela. Many thanks. See you soon. Eloisa Villela. See you soon, Vivi. See you soon. See you tomorrow morning. See you soon. My friend. Até breve. Um beijo. Obrigada. Até breve, pessoal. Um beijo, querida. Valeu, Elo. Vamos lá, direto do Desperta, ele. Vamos conversar com o Mr. De Mori. Leandro De Mori. Welcome to this program. Good morning, people from Brazil. Parece um alienígena. Ô, César Cajotto. Quando um alienígena descer na terra, ele vai fazer desse jeito. Olha, só deixar claro aqui, não tem problema nenhuma pessoa falar inglês errado. Aliás, tem a questão do sotaque, né? Tem gente que aprende inglês e fala, não, tem que falar inglês sem sotaque. Gente, não existe inglês sem sotaque. Todo mundo fala com sotaque no mundo todo, né? Se a pessoa não tem condição de estudar, não estudou, não consegue, aquela coisa toda. Agora, quando o caso, César, é pra tirar onda de um otário, a gente vai tirar onda de otário mesmo, né? E de um parlamentar, né, De Mori, que está utilizando o plenário, está utilizando o seu parlamento nacional pra fazer uma deferência vira-lata dessa forma. Agora, concordo contigo a questão aqui não é a pronúncia, não é se você fala inglês bem ou não. A questão não é essa, o que está em jogo aqui é utilizar a sua posição enquanto senador pra fazer uma deferência vira-lata como essa. Isso é lamentável. E Leandro De Mori, não, a partir de agora a gente vai chamar de Leandro Deley pra ficar em inglês também. Exato. Não, o Willian, sabe que eu, enfim, há alguns anos já, né, viajo pro lugar, dou palestra fora do Brasil e tal, e muita gente fora do Brasil, o nome Leandro não é um nome muito conhecido em países anglofalantes, anglófonos e tal. Leonardo é mais comum, né, então muita gente me chama de Leonardo. Então vou começar a me apresentar assim, eu desperto esse L com Leonardo DeMori. Leonardo Deley, pô, Leonardo Deley, Leonardo Deley, um belo nome artístico. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui, tá, vamos lá. Pra quem achava que Eduardo Cunha estava fora de combate, uma surpresinha, a gente falou um pouco disso ontem aqui, o ex-presidente da Câmara passou os últimos dias articulando uma maneira de tirar o amigo Chiquinho Brasão da cadeia, tentou muito esvaziar a sessão de ontem, sem mandato ele tem despachado no gabinete da filha, da Dani Cunha, do União Brasil, como a gente mostrou no iclnoticias.com.br, uma reportagem recente, vocês viram aí também que ela votou pra que o Chiquinho Brasão saísse da cadeia, o Cunha é velho aliado da família Brasão, se empenhou pessoalmente pra convencer parlamentares a livrarem o deputado dessa determinação do STF, de acordo com o Jornal O Globo, lá com uma reportagem da Malu Gaspar. Mas eu queria ouvir do DeMori, na sua avaliação, na sua análise, o que que explica esse empenho tão grande do Cunha? Olha, essa notícia de que o Cunha tá despachando em Brasília é uma notícia que a gente deu no N2 já faz um mês e meio, mais ou menos, então isso não é novidade, eu tava até em São Paulo naquela ocasião, tava com o Chico Pinheiro conversando ali, a gente tendo um debate ali com a Gabi Varela também, e eu falei, olha, tem uma questão hoje em Brasília que é Eduardo Cunha está despachando de Brasília. O Eduardo Cunha elegeu a filha, ela tem um seu mandato, o Eduardo Cunha passa a semana em Brasília, recebe muita gente lá na casa da filha também, circula pelos gabinetes, o Eduardo Cunha é o primeiro-ministro do Lira, eu falei isso na época, inclusive, o Eduardo Cunha é o grande conselheiro do Lira, o Lira é um aprendiz do Eduardo Cunha, conversam com muita intensidade sobre várias coisas, ele se engajou nessa pauta do Chiquinho em Brasão por um motivo, dois motivos, na verdade, o Cunha é um parlamentar, ex-parlamentar, empresário, lobista, que tem as suas raízes no Rio de Janeiro, eu já falei isso várias vezes aqui, o crime da Marielle não se encerra com a descoberta dos mandantes, a gente terminou a investigação sobre o assassinato, agora tem uma janela aberta no Brasil para poder puxar esse fio, quem são os brasãos, gente, todo mundo que acompanha política e polícia no Rio de Janeiro sabe quem são os brasãos e tudo o que envolve se você for puxar essa história, agora, o Estado brasileiro nunca se interessou em saber, exatamente o que acontece ali, se você puxar quem são os brasãos, a área de influência deles, as áreas geográficas onde eles têm influência, a área política de influência deles, começar a entender com quem eles têm relações, quais são os negócios, você derruba metade da institucionalidade do Rio de Janeiro, eu não estou fazendo nenhuma hipérbole aqui, cai metade da polícia, cai juiz, cai desembargador, cai promotor, banca de advocacia, políticos, se você começar a puxar as relações dos brasãos, que são super influentes na política do Rio de Janeiro, você vai chegar em outras pessoas, e é isso que essa gente quer evitar, o Rodrigo ontem no N2 pontuou muito bem, o medo de muitos deputados, senadores, parlamentares no geral, políticos, empresários do Rio de Janeiro, é que o brasão permaneça preso, a gente já viu por experiência aí do Brasil nos últimos anos, que quanto mais tempo a pessoa permanece presa, mais chance ela tem de falar, né, então os caras não querem que o brasão permaneça preso, querem que o cara saia rapidamente, para que fique no conforto do lar, para que responda em liberdade, para que possa protelar essa questão do julgamento, então, isso é uma primeira coisa que preocupa muito o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha segue sendo um operador político importantíssimo no Brasil, o Eduardo Cunha não está morto, gente, politicamente, o Eduardo Cunha está em Brasília com o mandato, o mandato é da filha, mas na verdade quem opera o mandato é ele, a gente falou sobre isso no N2, mês passado já, né, isso não é uma notícia de agora, agora, qual é a grande questão sobre o Eduardo Cunha, que a gente tem que ter na cabeça, que foi uma conversa que a gente teve ontem no N2 também, o Eduardo Cunha tem um plano político de vingança, qual é o plano político do Eduardo Cunha no limite, tá, no limite, derrubar o governo Lula, vocês não têm dúvida disso, gente, o Eduardo Cunha, ele é, quem leu o livro dele, o Eduardo Cunha, lançou um livro, uma autobiografia, leia uma autobiografia do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha é um poço de ressentimento, o Eduardo Cunha estava no topo da cadeia alimentar da política do Brasil voando nas nuvens e ele foi derrubado desse lugar e foi jogado na cadeia, há uma série de questões sobre o Eduardo Cunha importantes, claro, ele foi mantido em prisão preventiva durante três anos, um absurdo o que a Lava Jato fez com ele, a gente tem que deixar claro isso aqui também, o Eduardo Cunha não foi julgado em tempo, ficou lá preso preventivamente, numa prisão infinita, né, isso tudo, claro, foi potencializando a raiva do Eduardo Cunha, a raiva do Eduardo Cunha é contra o PT, contra o presidente Lula, Eduardo Cunha está em Brasília para derrubar o governo, a gente não pode tirar isso da nossa cabeça, de novo, né, inclusive, de novo, mais uma vez, exatamente, só que William, enquanto isso não acontece, o Eduardo Cunha está operando em Brasília para minar todos os pilares de sustentação do governo Lula, esse é o objetivo dele lá, ele é o conselheiro de primeira hora do Arthur Lira, operando em Brasília para isso, essa pauta do Brasão surgiu agora, na última semana, agora, antes disso, o Eduardo Cunha seguia operando por lá para fazer enfraquecimento do governo, então a gente tem que botar o olho nisso e não esquecer que esse é o cara que operou toda a derrubada da presidenta Dilma, é um poço de ressentimento e tem uma operação de vingança em andamento que se ele puder e se ele conseguir influenciar a gente, as coisas ficam cada vez piores para o governo federal em Brasília. Perfeito, análise e vale ressaltar o seguinte, gente, com base nisso que vocês disseram, o governo Lula ele nunca derrubou, ele derrubou um governo Dilma que estava com uma série de questões anteriores, sobretudo na seara macroeconômica, nem vou me estender muito aqui porque pauta bomba, mas todo um cenário que começa a se agudizar a partir de junho de 2013, tá? Então, de fato, Cunha derrubou um governo Dilma, governo Lula ele nunca derrubou, muito por conta da habilidade política do Lula, que com frequência rende críticas, sim, a gente mesmo critica, considerando que existe um nível de conciliação talvez maior do que o que a gente gostaria, principalmente com centrão, com militares, com determinadas áreas da vida social e política do país que a gente não gostaria de ver sendo reforçadas, mas essa é a materialidade histórica como ela se apresenta nesse momento. Como o Demore avaliou de forma brilhante, existem adversários na própria figura do Eduardo Cunha que estão ali para derrubar o Lula. Esse cara não está ali para... Ah, não, eu quero um ministério ou eu quero isso ou eu quero aquilo. Ele tem um projeto de vingança que visa, fundamentalmente, derrubar a República, derrubar o governo Lula. Nesse momento, o Rodrigo também fez uma análise muito boa no N2 de ontem, separando quais são os principais desafios e são inúmeros que o governo Lula enfrenta. Então, tem a questão militar, tem a questão da Faria Lima, tem a questão do Centrão, tem a questão do próprio bolsonarismo. É um contexto absurdamente complexo e desafiador para o governo Lula nesse momento. O Eduardo Cunha, conforme o Demore vem salientando aqui ao longo das últimas semanas, me parece ser um dos grandes articuladores desse processo, não é, Demore? Exatamente, ele é um cara que está operando ali, ele é um cara que vem falando sobre o Bolsonaro também. Vamos lembrar, gente, é importante colocar aqui, o ICL é, tradicionalmente, um veículo que faz uma crítica de mídia no Brasil. O Eduardo Cunha publicou vários artigos no site Poder 360. Ele é um cara que está operando, gente, em Brasília, é um cara que está livre e solto aí. Pô, decisão editorial do site, tudo bem, problema do site. O site tomou a decisão editorial de publicar artigos do Eduardo Cunha fazendo, entre aspas, análise política. A nossa obrigação aqui é olhar isso e achar uma decisão esdruxo. E o site que arque com essas consequências, que faça lá os seus negócios. A gente não tem absolutamente nada a ver com isso. O Eduardo Cunha tem hoje um palanque, tem voz, ele está falando e ele está operando todas as pautas que vão interessar ao grupo econômico dele. Ele ainda está operando, inclusive, para negócios. O Eduardo Cunha não está morto, gente. O cara saiu da cadeia, voltou para casa, voltou a operar. Ele sabe que dificilmente vai ter um mandato recuperado em algum momento. Talvez possa querer concorrer em umas eleições no futuro. O deputado estadual, quem sabe, quem sabe seja até eleito. É o Rio de Janeiro. A gente já viu a quantidade de gente que foi eleita nesse caso. Não me espanta se vê o Eduardo Cunha daqui a uns anos deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Agora, enquanto isso não acontece, é bom ter isso claro, César. O Eduardo Cunha hoje tem um mandato na Câmara Federal através do mandato da filha. Filha que, aliás, ontem soltou para, voltou para, soltar o Girão. O Girão, perdão, o Brasão. Então, assim, é evidente o que está acontecendo ali. Esse é mais uma pedra no sapato que o governo vai ter que ficar driblando a todo momento. Perfeito. Demore, vamos falar agora do Twitter. Twitter Files Brasil saiu a segunda leva, não é isso? Desse suposto escândalo que mostraria a pressão de autoridades brasileiras para desativar a rede aqui no Brasil, contas da rede aqui no Brasil. você fez, né, Demore, você fez uma postagem, um tweet no Twitter que dá um resumão, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, mas agora tem coisa boa, né, Demore? Antes estava meio frouxo, agora veio a potência, né? Acho que sim. Foi isso ou não? Não. Essa é a grande bomba, né? Olha, gente, se tem uma coisa que eu não sou contra, tá? É contra jornalismo. Eu não teria problema nenhum em pegar, inclusive, os arquivos do Twitter. Se o Elon Musk mandasse para a gente, a gente ia ler todos os e-mails dos advogados. E ia publicar o que fosse de interesse público e pronto. Isso não é nem uma questão, não passa nem pela minha cabeça. Se tivesse coisas esdruxas ali, é uma coisa. Agora, vamos lembrar, o que é o tal do Twitter Files, que inflamou aí a twittosfera da direita com o Elon Musk fazendo as suas tradicionais trollagens no Twitter essa semana? São basicamente e-mails trocados entre os advogados do Twitter, tá? Isso é o Twitter Files. Agora saiu a parte 2. O que é a parte 2? Bombástica. Matéria bombástica, tá, gente? Que é assim, ó. Vamos até... Vamos ser justos aqui. Essa segunda matéria, William, em termos jornalísticos, ela está mais bem feita do que a primeira, tá? Porque a primeira era um desastre completo. É um trabalho assim... Oswaldo Eustáquio faria um trabalho melhor do que foi feito. Eu estou falando tecnicamente, tá? Tecnicamente do trabalho. O trabalho é muito ruim, mistura um monte de coisa. Eu não posso dizer se é proposital ou não. Eu acho que é só em perícia os dois jornalistas que foram chamados no Brasil para fazer isso. Um deles era biólogo até ontem, tá? Jornalista incidental. Pode ser jornalista? Pode. Faz o que quiser. Só estou dizendo o background da pessoa. Não tem experiência e técnica para encarar um trabalho que possivelmente seja um trabalho difícil desse tamanho, né? O outro era a gente penitenciário, gente, no Distrito Federal. Sabe? Nada contra. O cara era a gente penitenciário, virou jornalista, mas assim, é um nível técnico muito baixo para além da questão ideológica e da operação política que estão fazendo sobre isso. Ontem saiu a parte 2. O que é a parte 2, William? Bombástica. Felipe Neto pediu, né? Estava enchendo o saco do Twitter porque o Twitter estava liberando durante a Covid um monte de gente para soltar fake news sobre vacina. Felipe Neto começou a encher o saco do Twitter. Aqui no Brasil foi sugerido uma reunião com o Felipe Neto para falar com ele. Claramente pelos e-mails é uma reunião tipo assim para dar uma acalmada no cara, não sei o quê, para o cara parar de encher o saco. O Twitter do Brasil cogitou recebê-lo. Dois advogados do Twitter do Brasil opinaram nesses e-mails para não receber o Felipe Neto porque falaram que era capaz do Felipe Neto vazar a conversa, vazar a informação e tal. E porque isso, veja só, isso joga a favor do Twitter, aliás, porque isso pareceria aos olhos do público se vazasse a conversa um desequilíbrio porque eles não ouviriam ninguém da direita. Optam por não receber o Felipe Neto, a tal da reportagem não confirmou nenhuma reunião, portanto, até agora, neste exato momento, essa reunião jamais existiu, nunca existiu, a não ser que se confirme ela, né? E aí, qual que era o grande problema do Felipe Neto? Ele queria derrubar a conta do Alain dos Santos. Por quê? O grande caso analisado ali, William, pelos advogados do Twitter, é o seguinte, Alain dos Santos postou no Twitter que um jogador de futebol da Inter de Milão que tinha tido uma parada cardíaca em campo durante um jogo, O Eriksen, né? Tinha sido vacinado. Isso. O Eriksen. Tinha sido vacinado contra a Covid, recebido uma vacina da Pfizer. Segundo o Alain dos Santos, numa entrevista a uma rádio italiana, o médico-chefe da Inter de Milão falou que ele tinha tomado a vacina da Pfizer no dia 31 de maio. O Alain dos Santos postou isso. A gente tem o print aí do post do Alain dos Santos. E o Felipe Neto estava indignado com esse negócio e com outras coisas que ele vinha falando. Por motivos óbvios, plenamente cheio de razão nesse caso, o Felipe Neto. Claro. Pois é. Ou seja, o Alain dos Santos estava falando o seguinte, usando aquela manipulação linguística, né? Olha, gente, não estou dizendo que o William assaltou um banco, mas parece que o William assaltou o banco, tá? É uma manipulação linguística clássica. Inclusive, os advogados falam que o Alain dos Santos manipula o Twitter para mentir para fazer de conta que não está mentindo. Só que o que aconteceu, William? A rádio italiana onde o médico da Inter de Milão teria dado essa entrevista falando que o Erickson tinha tomado a vacina da Pfizer e por isso é a questão da miocardite, não sei o quê, teve um ataque cardíaco em campo. Não só ele negou que tenha dado a declaração, William, como a entrevista disse à própria rádio. Jamais existiu. Não é que o médico não falou aquilo, não existiu a entrevista. O Alain dos Santos inventou uma suposta entrevista para a rádio italiana. E o Erickson não foi vacinado, pior, né? O Erickson nem tinha sido vacinado no caso. Exato. O médico da Inter de Milão falou que o Erickson não pegou o Covid e sequer tinha vacinado. Então, era isso aqui que o Felipe... Essa é a grande bomba do Twitter Files número 2. O Felipe Neto indignado com esse tipo de postagem, enchendo o saco dos caras do Twitter, os caras do Twitter falando, pô, vamos receber ele aqui para tentar falar com ele e tal, para ver se ele dá uma acalmada e dois advogados do Twitter falam, melhor não receber esse cara esse encontro até onde a gente sabe e a reportagem, como é uma reportagem muito mal feita, uma reportagem semi-amadora, eu diria até assim, tecnicamente falando, né? Essa conversa nunca existiu. Mas tem a vida com o Alexandre de Moraes isso aí? Absolutamente nada. Não passa por Alexandre de Moraes, não tem nenhuma questão envolvendo STF, liberdade de expressão, absolutamente nada. Aliás, sabe, só para fechar o raciocínio, William, sabe quem é que recebeu agentes políticos no Brasil anos passados, aí dois, três anos atrás e treinou essas pessoas para entender o algoritmo, para ganhar dinheiro na internet? O Google, comprovadamente, de modo documental, recebeu influenciadores de extrema direita no escritório do Google em São Paulo, ensinou esses caras a usar o algoritmo do Google para ganhar dinheiro do Google. Então, se tem alguma balança desbalançada nesse caso, de modo documentado e comprovado, é uma empresa de tecnologia, na verdade, essas empresas não são de tecnologia, são empresas de publicidade, a gente tem que mudar, inclusive, o nome desse negócio, né? Qual é a grande tecnologia que o Facebook produziu para a humanidade, gente? Nenhuma tecnologia? Curou o câncer? desenvolveu alguma coisa para a saúde? Fez alguma coisa? Não são empresas de tecnologia, elas são empresas que produzem tecnologia para ganhar dinheiro com publicidade. Então, comprovado, no Brasil, o Google recebeu e treinou, recebeu e treinou, tem uma matéria do Intercept sobre isso documentada, influenciadores de extrema direita no Brasil para ganhar dinheiro no Google e espalhar porcaria pela internet. E essas sínteses são importantes... Você vai, Júlio, desculpa. Eu queria chamar agora, porque o Demorio estava falando um pouco dos arquivos e dessa manobra dos advogados e acho que é importante que a gente entenda também do ponto de vista jurídico o que foi essa manobra para tentar descredibilizar Alexandre de Moraes e também o presidente Lula e as nossas instituições. Então, a gente convida agora a Estela Aranha, que é advogada e ativista dos direitos digitais para nos ajudar a compreender isso desse ponto de vista jurídico. Doutora Estela, seja bem-vinda à ICL. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia, Estela. Então, nos ajude aqui a entender do ponto de vista jurídico. Então, o que te chamou mais a atenção dessa segunda leva desses arquivos que foram revelados ontem também? Enfraquece, na verdade, todo o discurso. Primeiro porque, na verdade, a segunda leva está atacando, ela surge para atacar os críticos. Então, mostra, na verdade, que não se quer fazer um debate sobre o conteúdo das primeiras acusações ou que se não tem mais nada, não tem mais nenhum conteúdo material para tentar ajudar a salvar aquela primeira leva do tweet. Eu sempre falo aspas, porque senão a gente banaliza esse tipo de vazamento, porque não é um vazamento, mas que entrega esses e-mails para os jornalistas amigos para criar uma narrativa e que nada tem a ver com nada. Eles misturam absolutamente comentários do time jurídico do Twitter sobre ações que algumas são de primeira instância, outras são do Ministério Público de São Paulo, coisas do STF, do TSE, entre outras coisas, para criar uma narrativa lá e tenta amarrar com... Não tem jornalismo, tem, na verdade, uma tentativa de contar uma história, uma tentativa de fazer uma narrativa política, que se você ler só a narrativa política pode ter algum impacto, mas se você for ver de fatos, e o jornalismo trata de fatos, não tem muitos fatos, os fatos não corrobam, não vai corroborar essa narrativa. Você fala Alexandre Moraes supostamente pressiona criminalmente funcionários, não, não tem nada a ver nem com Alexandre Moraes, nem com a justiça, é um promotor que entra e perde imediatamente lá quando vai para a justiça uma tentativa disso, e outras coisas, na verdade, eles vão juntando um monte de histórias que não tem nada a ver para tentar atribuir uma perseguição judicial aí da Suprema Corte e da Justiça Eleitoral em face aos críticos, como se tivesse a liberdade de expressão sendo colocada em xeque ou pressionada pela Suprema Corte. Você vê que tem um monte de casos que não tem a ver absolutamente com a liberdade de expressão, mas que eu citei aí da Justiça de São Paulo é um caso criminal comum, inclusive de tráfico de drogas, lei de crime organizado, o pedido também está dentro não só do barco civil como o pedido de dados está dentro da lei do crime organizado, do poder de requisição de delegado, então ele faz isso, então juridicamente é uma confusão, uma tentativa de narrativa política nem jornalística e que não se sustenta. Estela, posso só fazer uma primeira pergunta porque acho que é importante para o nosso público entender que é o seguinte, nessa tal da primeira leva, o Michael Schellenberger, que é o principal jornalista que publicou esses arquivos, que aliás já vem rodando há uns dois anos aí, segundo ele próprio falou, ele só decidiu publicar os arquivos porque ele veio dar uma palestra no tal do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, ou seja, a gente pode imaginar que não tinha nada muito interessante lá porque se tivesse alguma coisa bombástica os caras não iam sentar durante dois anos em cima desse material, não me parece óbvio que qualquer jornalista faria isso, eu não faria e ninguém faria, você pega ali os arquivos do Twitter, files, os e-mails dos advogados, se você tivesse uma coisa evidente sobre o Brasil os caras teriam publicado no primeiro minuto, gente, não tenho dúvida disso. Agora, uma pergunta importante, no começo dessa história esse jornalista o Michael Schellenberger afirmou textualmente, importante a gente colocar isso aqui nas bocas dos personagens da história para não parecer a nossa opinião, ele afirmou textualmente que o Alexandre de Moraes teria ameaçado prender o advogado do Twitter se ele não cumprisse uma decisão do TSE. Doutor Estela, isso é verdade ou não? e se não é verdade, porque eu já sei que não é, qual é esse caso que o Schellenberger reputou o ministro Alexandre e que não tem nada a ver com o Alexandre, tem a ver, aliás, com o suspeito de participar do PCC? Exatamente, ele diz que supostamente haveria uma pressão de prisão de um advogado específico do Twitter quando você lê lá todas as comunicações e os funcionários ficam comentando este caso ele repercute isso lá naquele fio que supostamente seria o que tiver a única coisa lá naquele fio que seria de mais grave ou de uma novidade ao grande público porque mené reclamar do ministro Alexandre lá e o resto é o que tem lá e esse caso não tem absolutamente nada a ver com o ministro Alexandre com o STF com o TSE com liberdade de expressão sequer porque é um caso criminal de que eles querem os dados telefônicos telefônico e e-mail telefônico e e-mail de uma pessoa que supostamente aquele perfil está ligado a alguém do PCC para fazer uma prisão de um líder do PCC no caso de tráfico de drogas e aí pedem esses dados e enfim a equipe jurídica do Twitter tem uma interpretação jurídica diferente começa-se uma discussão na justiça não entrega esses dados e um promotor de São Paulo do GAECO de crime organizado que cuida de tráfico de drogas vai lá e entra na justiça contra o advogado tem lá discussão judicial e a justiça acha que não é um caso de criminalizar o advogado até porque ele não é representativo legal da empresa não é responsável por aquilo o debate não é se inclusive é criminal não é se tinha nem se entregar os dados se estava certo se estava errado o promotor mas que não cabia prender o advogado por óbvio mas não tem nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes e não tem nada a ver com liberdade de expressão muito menos com uma perseguição a opositores enfim pessoas da política ligada ao Jair Bolsonaro à extrema direita ou opositores do governo atual para a gente deixar claro aqui doutora Estela só para complementar os próprios jornalistas brasileiros que participaram dessa história um aí o Davi Agape que inclusive a gente já mostrou aqui prestou serviço para o gramante da Carla Zambelli tudo certo tudo dentro da ordem legal assim com nota fiscal tudo bonitinho mas é uma informação importante e o outro Eli Vieira eles próprios no Twitter respondendo aos seus tweets que deixou clara essa questão eles próprios admitiram que esse caso não tem absolutamente nada a ver com Alexandre de Moraes sim eles próprios admitiram e mostra toda a fragilidade dessa primeira por isso que eu estou falando que não é um caso jornalístico um caso de vazamento na verdade é uma narrativa política é um ataque da extrema direita ao ministro Alexandre às cortes no momento que as lideranças da extrema direita brasileira estão extremamente enfraquecidas porque elas estão respondendo processos para ser responsabilizados pelos graves crimes que cometeram em relação a tentativas de golpe de Estado então eles estão enfraquecidos e eles tentam na verdade atacar quem está fazendo devido processo legal contra esses líderes de extrema direita brasileira por tentativas criminais graves como golpe de Estado então na verdade é isso para atacar a democracia brasileira o judiciário brasileiro que quer trazer essa responsabilização aquar e esse é o grande objetivo não tem material nenhum conteúdo jornalístico lá até porque são comentários do próprio time jurídico defendendo a própria empresa não traz fato novo na discussão da Suprema Corte na discussão do TSE na discussão de Moraes tudo que está lá já é muito bem conhecido e aí enfia um monte de coisa que o público não conhece para tentar arraquecer o negócio só que não tem nada a ver com o STF Estela prazer falar contigo obrigado por aceitar o nosso convite aqui no N1 a minha pergunta vai ao encontro da seguinte questão a essa altura me parece evidente que o caso é extremamente frágil a não ser que eles apresentem outras provas que sejam capazes de mudar o cenário para o qual a gente está olhando mas com base na síntese que o Demori fez com base na síntese que você vem fazendo nas redes sociais também e no panorama que a gente tem desenhado a essa altura me parece seguro dizer que é um caso que não para em pé é a fragilidade do caso é tamanha que eu chego a me questionar se isso não foi organizado de forma deliberada para resultar num eventual processo contra as pessoas que colocaram a cara para defender essa questão porque não tem absolutamente nada eles estão acusando um membro da corte constitucional brasileira sem ter nenhum tipo de materialidade jurídica que sirva para esse propósito de forma absoluta nesse sentido eu gostaria de lhe ouvir nessa direção existe alguma medida que possa ser adotada contra essas pessoas contra os jornalistas que apresentaram a denúncia e contra o próprio Elon Musk que vem conduzindo essas acusações e vem fazendo ataques muitas vezes banais contra o Alexandre de Moraes e contra o presidente da república nas suas redes sociais ou não existe nenhuma medida aplicável nesse caso considerando o pleito que eles estão fazendo aí eu acho que em relação aos jornalistas que estão publicando tem notícias mal apuradas e fake news que fake news puramente talvez a gente ainda não tem um tipo penal em relação a isso a não ser que se apure e eu acho que pode ser apurado se constitui crime contra a honra essas falsas acusações porque às vezes você tem falsas acusações que são crime contra a honra ou não e eu acho que pode ser apurado aí mas em uma ação privada se o ministro Alexandre de Moraes por exemplo pretende pretender representar ou mesmo enfim fazer essa investigação eventualmente até pode existir eventual crime contra a honra no caso do Elon Musk que é diferente justamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes agora recente ele diz isso toda a tua postura que você está mostrando está muito parecida com a postura daqueles que estão sofrendo investigação criminal processo criminal naqueles inquéritos lá de milícias digitais é uma agitação política visando atacar as instituições brasileiras para enfraquecer o Estado Democrático de Direito para enfraquecer a integridade das eleições para que o processo eleitoral e a democracia sejam questionadas e tem quem fez exatamente o que você está fazendo de forma coordenada com recursos envolvidos e tal elas estão sendo condenadas criminalmente ou processadas criminalmente sua postura é muito parecida com a delas vão ver jogar você para a investigação porque ele não afirma que é um crime ele pede para se investigar se é um crime vão ver se as suas atitudes elas estão dentro de tipos penais se elas estão dentro do que é enquadrado como crime dentro desse ecossistema de milícias digitais porque o que você está fazendo está muito parecido é isso que a decisão do Alexandre basicamente coloca eu acho que é isso tem que se investigar se realmente esses ataques do Elomans que a democracia brasileira está enquadrado nesses crimes que essas milícias digitais estão cometendo no Brasil já há algum tempo Estela, um bom dia é um prazer receber você aqui no ICL queria te perguntar sobre a escalada de ataques do Elon Musk contra o STF o Alexandre de Moraes e as instituições brasileiras ontem a gente teve mais um capítulo desse ataque promovido pelo Elon Musk e agora com uma mensagem mais clara a gente tem o tweet dele para colocar na tela ele diz que o X respeita as leis do Brasil infelizmente nós não temos uma inteligência artificial com a voz do Eduardo Girão para ler esse tweet em inglês então eu vou ler ele em português mesmo o X o Twitter respeita as leis do Brasil e de todos os países em que atuamos quando recebemos uma ordem para infringir a lei devemos recusar então volta esse ponto da interpretação jurídica do Twitter de que alguns dos pedidos do STF ferem o marco da internet no Brasil o que ele quis dizer com descumprir decisões ilegais no entendimento do Twitter Estela? Bom ele não deve recusar ele deve contestar juridicamente porque a interpretação jurídica do jeito brasileiro não cabe ao dono da rede social mas cabe à justiça brasileira então eventualmente ele até não tem elementos suficientes para interpretar a lei brasileira então a empresa deve fazer a contestação judicial e aí o judiciário brasileiro quem aplica a lei e quem faz a interpretação da lei não tem nenhum lugar da constituição brasileira que permite para outra pessoa fazer a interpretação da aplicação da lei que não o próprio poder judiciário que é um poder independente então ele está na verdade tocando fogo político aí querendo aí literalmente também está tocando fogo aí na imagem tocando fogo político justamente porque ele quer atacar justamente a Suprema Corte para criar um clima e para enfraquecer justamente no momento em que Bolsonaro está sendo responsabilizado pelos seus crimes que a extrema direita que também participou de uma tentativa de golpe de Estado e assim a gente não está falando uma questão simplesmente de liberdade de expressão ou de oposição política nós estamos falando de ações concretas de busca de militares e reuniões e minuta de golpe e ações diretas nós tivemos aqui todo aquele ataque à polícia federal que foi gravíssimo acho que a gente às vezes não vê a gravidade galões e galões de gasolina tentando explodir poços de gasolina e explodindo carros e ônibus no hotel do presidente Lula a gente teve tentativa de bomba num aeroporto imagina no Natal explode um caminhão de combustível a gente tem um 8 de janeiro que podia ter dado um impacto e dano muito maior mas o dano à democracia às instituições foi gigante então é isso essas pessoas cometeram crime muito grave estão sendo processadas estão muito sem margem de manobra política porque a responsabilização está chegando de seus atos e ele está tentando enfraquecer quem quer responsabilizar nos termos da lei agora doutora Estela os ataques começaram no final de semana as instituições e ao governo brasileiro a nossa democracia o presidente Lula se manifestou a primeira vez ontem ainda que não apontando diretamente o nome de Elon Musk e agora a gente teve também pela primeira vez Alexandre de Moraes falando fora dos altos a gente vai até colocar no telão para todo mundo acompanhar para a gente o que ele disse então ele falou assim alguns alienígenas não sabiam mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro também disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão nem liberdade para a proliferação do ódio do racismo e da misoginia não é muito comum a gente vir esse tipo de declaração do ministro Alexandre de Moraes fora dos altos e queria te ouvir doutora se está de acordo fazer essa manifestação fora dos altos se complica um pouco mais a situação nem digo juridicamente mas vai esquentando a coisa parece que quando começa a arrefecer alguém já coloca mais uma lenha na fogueira eu acho que é uma manifestação e acho que outros o próprio presidente do Supremo se manifesta os outros ministros e outros poderes políticos de reação em relação assim porque todos os ataques são ataques políticos e políticos visando enfraquecer essa instituição então eu acho que é importante também essas instituições a gente ter manifestações políticas de todos que defendem a democracia brasileira porque a gente não está fazendo discussões técnicas sobre conteúdos de decisões do STF nunca disse respeito a isso esses arquivos do Twitter o segundo deixa mais evidente ainda porque é um ataque político a quem é crítico mas o primeiro se você dissecar e você vai ver que não fez uma discussão técnica sobre essas decisões então eles estão fazendo um monte junto um monte de coisa para criar uma narrativa e aí eles estão jogam para a sociedade como se fosse isso estamos mostrando aqui que tecnicamente há uma ameaça a liberdade de expressão ou não eu acho que politicamente é importante a sociedade os poderes constituídos de modo geral mostrarem olha a ordem continua está tudo dentro da ordem esses ataques são políticos e que não serão considerados por isso que eu acho importante também essa defesa porque senão a gente está conseguindo atingir o objetivo que é político que é esses tweets files que é o debate ser em relação a legitimidade da STF do ministro Alexandre de Moraes não é isso que está em jogo não é isso que é a situação fática não tem nada neste material que tire essa legitimidade é o que mostre que estava havendo uma manipulação ilegítima desses poderes tem mais gente o Elon Musk não acabou com a artilharia contra a democracia do Brasil ele participou de uma transmissão ao vivo que teve como oradores o deputado Nicolas Ferreira e Alain dos Santos que é procurado pela justiça brasileira e a gente tem o vídeo vamos dar uma olhada I think I mean the people of Brazil ought to know that there is an abuse of judicial power to an extreme degree that we've not seen in any country on earth I have never seen anything of this magnitude so it's insane and the elected representatives of the people of Brazil that's who should be in charge you know and the judiciary is there to execute upon the law but not to make the law but they are making the law and I think it's an outrage people people should be extremely upset so like this has got to stop they have they have threatened to cut off X entirely from Brazil they've also threatened to arrest our employees and they have applied a $20,000 a day fine so this is just what the threats that have been made I don't know if these threats will come to pass or not but judging by what has happened to others I think these threats are real I don't know I think this is like really judicial authority going far beyond judicial authority to executive authority so that's that's you know I just think it's just totally absolutely improper I mean the law is violating the law it's crazy um space com Ana Paula Henkel Alan dos Santos Gustavo Geyer Nicolas Ferreira a gente fica perguntando qual código penal não foi violado nesse space porque aparentemente quase 100% do código penal foi violado pelos participantes desse space né o que é curioso cara é o seguinte que ele de repente o Elon Musk de repente William virou especialista virou um constitucionalista ele seguramente leu a constituição brasileira seguramente ele entende de todos os meandros ele leu código de processo penal código de processo civil seguramente o Elon Musk teve tempo para estudar toda a nossa arquitetura constitucional e institucional que rege o nosso ordenamento jurídico e portanto ele tem muita propriedade para falar a respeito do próprio funcionamento do país agora veja uma coisa me chama a atenção na fala dele ele diz explicitamente em inglês que as pessoas deveriam estar extremamente incomodadas insatisfeitas então me parece como o doutor Estela acabou de colocar que a atuação dele é inequívoca no sentido de botar fogo no país ele não não existe nenhuma discussão mais técnica mais própria que traga elementos pertinentes ao debate social e político do país ele age como um agitador de extrema direita o que ele de fato é e não por acaso ele está reunido com as pessoas com os bolsonaristas que vem fazendo isso há anos isso não é novo o senhor Musk o que o senhor está tentando fazer não por acaso o senhor está sendo enquadrado no mesmo tipo de inquérito que visa julgar as ações dessas pessoas né Demori César eu queria passar rapidamente a palavra para a doutora Estela só que eu só quero fazer um ponto que é o seguinte numa entrevista que deu aqui no Brasil o Michael Schellenberger o principal jornalista que vem divulgando essas informações e tal não sei o que ele foi confrontado pelo entrevistador uma entrevista em vídeo a gente não pode mostrar aqui infelizmente por conta da política do Youtube que não deixa a gente mostrar coisa nenhuma que aliás o PL 2630 poderia ajudar a resolver isso porque é interesse jornalístico mostrar mas a gente não tem essa lei no Brasil né só país subdesenvolvido tem só Canadá Austrália Grã-Bretanha Europa no Brasil que a gente é um país super desenvolvido a gente não pode ter uma lei em relação a isso fora isso ele vem César repetidamente falando o governo o governo o governo e aí o jornalista do Poder Transnacional falou não mas quando você fala o governo mas isso aqui é um pedido do Ministério Público de São Paulo isso aqui é um pedido da justiça de primeira instância daí ele fala ah é pois é eu me confundi aqui nos Estados Unidos a gente fala the government pra tudo the government pra tudo meu camarada governo é assim governo é presidente Lula entendeu STF é Barroso entendeu assim Ministério Público de São Paulo é o procurador lá então eles estão usando repetidamente um golpe retórico pra falar o governo o governo o governo não há uma linha nos twitter files que fale em governo uma zero César eles vêm repetindo esse entre aspas erro de propósito pra inflamar justamente as pessoas achando que quem tá manipulando tudo isso é o governo federal e esse é o cerne né doutora Estela dessa abordagem né esse é o cerne da abordagem doutora Estela aliás não exatamente quando aqui a fala do Musk como se né no Brasil e no Código Civil né todos qualquer juiz pode ter usar os meios que ele tem dentro de uma decisão judicial pra optar por medidas que façam com que essa decisão judicial seja cumprida né pra dar um enforcement lá né o cumprimento da lei então tem diversas formas de medidas inclusive nós temos medidas preventivas até restritivas de liberdade e tal pra lei penal por exemplo poder ser aplicada assim como a lei civil você tem uma série de medidas que você pode tomar de em relação né a você poder garantir que o cumprimento das decisões judiciais e nada mais o Alexandre de Moraes não faz ameaças né ele coloca dentro de uma decisão judicial obviamente todas essas medidas de em relação ao descumprimento caso haja o descumprimento dessas decisões judiciais tem consequências jurídicas e essas consequências jurídicas servem justamente pra garantir o cumprimento das decisões judiciais então a gente primeiro né essa linguagem ameaças né não tem ameaças né nós temos na verdade são a gente tá falando de decisões judiciais que tem da Suprema de um membro da Suprema Corte brasileira pra garantir devido processo que isso é previsto na legislação brasileira no qual todos os juízes fazem isso quando tem decisão então ele não tá usurpando poderes de ninguém muito menos né do poder executivo na verdade né até porque é uma discussão lá é como que você vai garantir a decisão quando você faz a multa quando você quer responsabilizar não ameaça ele diz né a lei vai buscar responsabilizar aqueles que não cumprem a lei né aqueles que não cumprem decisão judicial isso todo mundo está sujeito no Brasil então não são ameaças a funcionários nenhum que está falando né e é isso sempre uso retórico ameaças o governo né como se tivesse né o governo federal relacionado com qualquer dessas ações né eles usam né todo o Twitter files é isso né narrativas e retóricas né não tem nada fático né só cria para criar esse clima aí e tentar colocar fogo na discussão mas enfim juridicamente mesmo ele não tem nada né perfeito deixa eu fazer uma pergunta para você doutora Estela é o professor João César Castro Rocha que vem muito aqui no ICL fez um tweet ontem e fez um uma questão interessante eu vou ler aqui para vocês que estão só ouvindo a gente é um sejamos objetivos Elon Musk acusou o ministro Alexandre de Moraes de manipulação das eleições de favorecimento de Lula por isso o ministro controlaria o presidente a vulgaridade de linguagem de Musk é muito menos grave do que a seriedade da acusação dois não há alternativa ministro e presidente a exemplo do que fez Ben Brody precisam processar Musk nos Estados Unidos três Musk obviamente não dispõe de provas porque mentiu o processo será sua desmoralização internacional levará responsabilização penal deverá custar bilhões de dólares em indenizações quatro só assim os eternos blefes da extrema direita serão devidamente punidos queria te perguntar o que que efetivamente pode ser feito em relação a isso né que tipo de ação por exemplo o presidente Lula o Alexandre de Moraes e até o próprio governo brasileiro poderiam entrar contra o Elon Musk na justiça dos Estados Unidos na justiça brasileira claro que sempre há essa possibilidade né inclusive enfim um monte de gente entra aí contra Elon Musk na justiça brasileira quando teve o outro o tal do Twitter's Files né na justiça nos Estados Unidos né até uma o FTC por exemplo questiona esse vazamento desses e-mails porque seria violações aí porque ele prejudica a própria empresa para manipular enfim né para fazer expõe funcionários e ex-funcionários distorcendo absolutamente as falas deles no objetivos políticos né mas eu acho que é um debate político no Brasil não faz sentido a gente pegar um debate político e jogar para ser apreciado pela justiça americana que tem conceitos diferentes de liberdade de expressão inclusive porque fake news né crimes contra honra lá são mais tolerados para você ter ideia a diferença também desse conceito de liberdade de expressão né a gente eu por exemplo que trabalho muito com internet né e essa coisa de regulação de redes sociais nunca se conseguiu que a revenge porn fosse criminalizada nos Estados Unidos revenge porn é quando você por exemplo né a gente tem né isso você no código penal nosso você expõe uma pessoa é fotos íntimas de uma pessoa para fazer a revanche né lá porque lá é considerado liberdade de expressão então você você termina o relacionamento né e quer constranger uma pessoa expõe criminalmente né fotos íntimas da pessoa isso por exemplo não consegue ser considerado crime a gente fazia muitas discussões sobre as regulações de redes sociais com os outros países inclusive nos Estados Unidos e eles diziam ó desespero porque isso é considerado liberdade de expressão então o alcance da liberdade de expressão é crime em todo mundo em alguns casos né então eu acho que assim não vale a pena a gente tem que defender aqui a soberania nacional os termos das leis brasileiras né e fazer e essa discussão que ele quer fazer é política né eu também não acho que claro que se ele comete crime se ele viola nossas leis nós temos que judicializar né mas aqui no Brasil ele está trazendo questões políticas políticas de articulação da extrema direita mundial e isso é uma interferência estrangeira que isso também é muito importante né em todos os países do mundo o grande problema e todo mundo trabalha para evitar interferências estrangeiras né em debate político em eleições né isso que ele está mostrando ele claramente é uma interferência estrangeira de uma rede super bem articulada de extrema direita mundial querendo interferir no debate político e jurídico do Brasil quando se refere a eleições e a justiça política e esta é isso que nós temos que enfrentar e defender a nossa soberania por isso que eu gosto da ideia de ir para os Estados Unidos né porque este caso também principalmente é uma defesa da nossa soberania da nossa liberdade de escolher nossas lideranças democráticas sem interferência estrangeira de poder econômico estrangeiro perfeito doutora Estela são 9 horas e 34 minutos eu quero agradecer a sua participação contribuiu bastante para o nosso debate obrigada um bom dia até uma nova oportunidade bom dia bom dia a todos bom dia obrigado obrigado Leandro Demori meu querido diga posso só falar uma coisa antes de você me mandar embora e me chutar daqui você é o aniversariante é óbvio que você pode um ano de desperta ontem então você pode um ano de desperta aliás queria agradecer todo mundo que está acompanhando o programa maravilhoso né a gente está muito feliz e bora para mais um ano eu e William Deluca e César esperamos as canecas comemorativas estamos acompanhando o que você vem dizendo daqui uma semana daqui duas daqui três não chega nunca não preciso mais não eu tenho caneca do rolê e um fã aqui do sério mandou uma caneca para mim para o Google essa pessoa que tem uma caneca só eu tenho três agora não 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 eu vou ter eu vou ter uma caneca eu vou falar em primeira mão aqui eu vou dar um furo de reportagem eu vou ter uma caneca do desperta que a gente vai dar de presente para quem acompanha o desperta eu vou explicar no programa como que vai ser com uma caricatura minha meu camarada então William você quando você está pegando a primeira caneca eu já estou na fase dois eu estou no eu estou no caneca files dois meu camarada você não está nem você não está nem chegando perto de mim eu vou pedir o pessoal pegar minha caneca que eu ganhei ali para você vamos embora já já almoço já já almoço a gente nem copinho de água agora não agora o César é vivo não tem nem caneca eu não William vamos só falar entre você porque eu não falo com gente que não tem caneca agora é o seguinte uma coisa importante para deixar claro César uma dúvida que surgiu ontem muito nas redes sociais em relação também ah mas quando vocês falam assim desse vazamento do Twitter isso aí vocês ah mas quando era o caso Snowden valia quando era o Wikileaks valia quando era a Vaza Jato valia agora esse vazamento não vale eu vou explicar aqui para ajudar as pessoas a entenderem porque que esse vazamento é problemático de novo gente se tiver alguma coisa importante nesses e-mails eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa se tem uma coisa que eu não sou contra na vida é jornalismo se aparecer um negócio absurdo ali amanhã tá dando desperta não tem problema nenhum agora só para traçar a diferença e me despeço Wikileaks uma pessoa que teve acesso a dados do governo dos Estados Unidos mostrando que o governo dos Estados Unidos estava mentindo vazou aquilo para o Julian Assange caso Snowden o Snowden que trabalhava na burocracia do Estado indignado com o que viu os Estados Unidos espionando chefes de Estado de Meio Mundo e cidadãos americanos sem decisão judicial tem aquilo obteve aquilo e vazou Vaza Jato um agente externo né o Walter Delgatti consegue acesso a conversas dos procuradores e vaza aquilo Twitter Files um vagabundo cretino e criminoso compra uma empresa pega os e-mails dos advogados dessa empresa que ele comprou dá acesso limitado a jornalistas parceiros para divulgar as coisas que ele quer percebe a diferença César a diferença colossal entre alguém que tem acesso a arquivos de um local terceiro a NSA o Pentágono a Lava Jato um terceiro que tem acesso aquilo que não tem que não é parte daquilo dá diferença do dono da empresa que compra uma empresa pega os e-mails dos próprios advogados e sabe-se lá o quanto filtrou esses e-mails para passar só o que interessava para jornalistas ou para jornalistas parceiros então há uma diferença é a substância né é a substância o Twitter Files Brasil não tem substância nenhuma enquanto esses outros casos que você apontou o Wikileaks por exemplo ele demonstra um helicóptero Apache estraçalhando crianças e jornalistas em Bagdá no Iraque existe uma materialidade muito forte do que está sendo proposto nesse caso do Twitter Files não tem absolutamente nada como você vem sintetizando de forma muito competente como a doutora Stella também assim o fez enfim é clara como a luz do dia essa diferença que você está propondo e é muito bom e muito importante que você faça essa distinção porque seguramente essa vai ser uma linha de ataque da extrema direita bolsonarista muito bem Demore obrigado então apesar de tudo eu me despeço e te desejo mais uma vez um feliz aniversário pelo seu programa embora a gente esteja fora do bate-papo aqui porque a gente não tem caneca tá César mas a gente prestou bem atenção mas tudo bem valeu vocês vão chegar lá a meritocracia vai fazer com que vocês tenham as canecas de vocês nós pessoas com canecas somos muito respeitadores com as pessoas sem caneca a gente até se confraterniza e tal eu até tenho amigos que não tem caneca muito bom um beijo pra vocês um beijo valeu o fato é que tudo isso traz a discussão do quanto a regulação das redes sociais é importante aqui no Brasil e a gente ainda não tem isso definido ou melhor até longe de definição e muito nas mãos do presidente da Câmara Arthur Lira o que dificulta mais a situação vamos trazer a Luísa Vilela de volta pra essa discussão porque ela conversou com o secretário de políticas digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República o João Brant sobre justamente o pele das fake news o secretário falou sobre as atitudes de Elon Musk e avaliou que o bilionário sinaliza a intenção de atingir a democracia brasileira a Elô já está com a gente aqui de volta vamos assistir a entrevista e depois a gente vai repercutir com ela acho que nós estamos diante de fatos graves não sei se a gente pode considerar isso como um ataque coordenado embora seja evidente que nós tenhamos um nível de coordenação aí por trás eu digo porque parece que nós tivemos um ensaio esse ensaio ele se deu já num nível alto de agressão de um integrante da rede de extrema direita internacional que é o Elon Musk o bilionário dono do Twitter e que sinaliza uma intenção de causar impacto interno e externo para o Brasil impacto interno pela capacidade de produzir ruído e de alimentar uma narrativa que se alinha com o golpismo e impacto externo pela tentativa de enfraquecer a imagem do Brasil como uma democracia que resistiu justamente ao golpe e aos ataques da extrema direita Elô bem-vinda de volta a gente tem um outro vídeo também você acha que você tem a verdade de mim Vivi? não não nós sem caneca estamos unidas minha amiga mas se a Elô quiser eu mando todas as minhas canecas para ela porque a Elô Vilela é a minha religião então se ela quiser eu mando amanhã para Brasília acabou não, não, não Vivi fica aí que eu preciso conversar com você é o seguinte você viu que a declaração do secretário da presidência da república foi medida ele mediu as palavras para não passar do tom mas o recado é muito claro ele disse que esse foi um ensaio ou seja para bom entendedor vem mais por aí a gente precisa se preparar porque vem mais por aí e eu achei muito importante ele pontuar também que existe o interesse de desmoralizar o Brasil por quê? porque o Brasil é o primeiro país onde essa batalha com essa nova extrema direita foi vencida por mais que a gente saiba que a situação ainda não se resolveu completamente o governo as instituições democráticas venceram a primeira batalha evitaram o golpe de Estado e começaram a fazer uma certa limpa acontece que a gente está desprovido de um escudo de defesa porque a gente não tem uma legislação com a qual a gente possa contar para se defender esse é o grande problema e é um problema do século 21 é um problema que o mundo inteiro tem que enfrentar por isso a preocupação do governo brasileiro que sabe que essa guerra é muito maior do que só essa troca de acusações que a gente viu ao longo dos últimos dias não pode deixar só na superfície tem que aprofundar essa discussão o risco é muito sério deixa eu só trazer eu sei que o César ele quer comentar também mas ele falou também com a Elô sobre a pele das fake news vamos ouvir o que ele disse também veja eu acho que um dos elementos é claramente a ausência de uma lei sobre as redes sociais no Brasil isso garantiria em primeiro lugar uma moderação de conteúdo mais transparente ou seja os usuários não teriam do que reclamar porque hoje os usuários são prejudicados pela falta de transparência das próprias empresas dois isso possibilitaria ter muito claro qual é o conjunto de obrigações que essas empresas tem para atuar no Brasil isso hoje não é claro e número três ele permitiria que você que elas tivessem claramente sujeitas a sanções graduais e portanto medissem mais os seus passos antes de por exemplo anunciar que iam desrespeitar decisões judiciais brasileiras mas o que eu gostaria de acrescentar para o nosso debate é verdade tudo isso é verdade me parece absurdamente urgente que a gente determine uma legislação mais rígida mais clara para o funcionamento da internet brasileira tudo bem isso está me parece que ninguém em sã consciência que não seja um bolsonarista de extrema direita vai discordar desse fato agora a gente isso dito a gente tem uma legislação e a gente tem uma carta magna que consagra que tipifica leis para imputar a devida responsabilidade para quem tentar golpe de estado seja através da internet ou não então a gente não pode simplesmente ignorar esse fato dizendo existe uma certa zona cinzenta porque de fato o marco civil é frágil porque a gente precisa do PL 2630 tudo isso é verdade agora a gente não pode esquecer que existe uma constituição federal que já dá conta de consagrar leis que endereçam essa questão quem quer que tente derrubar a república do Brasil as pessoas que atentarem contra a nossa democracia estão sujeitas ao que está consagrado no 359 da nossa constituição federal isso é uma questão pacificada a gente não pode simplesmente alegar ah não mas veja porque é uma questão uma zona meio cinzenta no qual a gente não tem muita clareza de como é que isso ainda vai funcionar então a pessoa pode usar o Twitter a pessoa pode instrumentalizar uma plataforma para agir de forma criminosa contra a nossa democracia é óbvio que a gente precisa aprofundar esse debate e isso deve ser feito mas a carta magna como ela está constituída hoje já dá conta de que atentar contra a democracia nacional é um crime e por fim Elô para te passar eu quero te ouvir a respeito disso se você concorda ou se você discorda me parece que a justiça brasileira também está sendo relativamente leniente Heloísa isso me preocupa porque a extrema direita vai se assanhando e vai percebendo que ela pode testar os limites vai angariando o capital político vai organizando atos em São Paulo e no Rio de Janeiro então é hora da justiça brasileira agir contra as pessoas que estão na linha de frente desse processo e não só contra peixe pequeno que foi quebrar o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro porque essas pessoas já pegaram 17 anos de prisão agora a gente precisa imputar as devidas responsabilidades aos generais aos financiadores e em última análise às lideranças políticas que conduziram esse processo olha eu concordo e discordo de você acho que tudo que você falou está coberto de razão mas eu separaria duas coisas uma é a defesa da democracia claro a Constituição já prevê tudo isso a outra coisa é que o que essa lei poderia um arcabouço legal poderia nos oferecer é transparência a respeito dos algoritmos por que que eu digo isso isso vem antes da tentativa de golpe porque esses algoritmos foram usados como são usados em outros países para fabricar histórias falsas e convencer pessoas a respeito dessas histórias falsas então elas chegaram lá no congresso na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro incentivadas por uma série de mentiras que foram repetidas e difundidas a rodo pelas as mídias pela extrema direita e elas acreditaram então isso precisa ser controlado também porque essa é a arma que levou ao golpe de Estado do qual com o qual a Constituição pode lidar muito bem obrigada mas essa toda essa movimentação anterior que é uma novidade do nosso tempo de vida essa aí precisa de uma legislação específica esses algoritmos que ficam monetizando o ódio monetizando a mentira eles precisam ser colocados dentro da institucionalidade dentro das leis e é isso que essa lei poderia fazer que foi enterrada essa semana e que existe agora um grupo de trabalho que não foi criado que ninguém quer criar e que ninguém vai fazer absolutamente nada antes das eleições então por isso que ontem mesmo já houve uma reunião de três pessoas que são ali uma ligada a governo outra ligada a partidos já pensando o que vai ser possível fazer agora que essa lei essa proposta de lei foi enterrada como vamos seguir então já tem gente trabalhando pensando no que vai ser possível fazer já que esse PL foi pro saco só pra arrematar não acho que exista discordância concordo concordo com o gênero número e grau disso que você está dizendo é absolutamente fundamental avançar nesse sentido pra dar mais clareza eu estava conversando com o William De Luca ontem inclusive fora do ar a importância de que a gente tenha que saber como é que esses algoritmos funcionam você não pode ter uma plataforma privada que de repente ah não eu decido retirar a relevância de um determinado canal eu decido retirar seguidores de um determinado perfil então me parece óbvio eu concordo em absoluto contigo que a gente precisa ter mais clareza mas nesse caso específico do inquérito do golpe dos atos antidemocráticos já existe uma determinação consolidada na própria carta magna que serve pra fazer valer a justiça nacional mas eu não acho que exista discordância não concordo em absoluto com isso que você está propondo não acho que ele não discorda não acho que eu queria só acrescentar eu me expressei mal eu queria acrescentar mais um ponto porque eu acho que são duas né duas fases diferentes desse processo de uso da mentira pra mobilizar as pessoas muito bem então Elô agora está dispensada pra valer não sei que aconteça alguma coisa na nossa programação fica aí perto em inglês ou em português com olha com caneca ou sem caneca amanhã de manhã eu estou aqui de novo tá bom combinado eu também amanhã depois de amanhã na semana que vem um beijo valeu querida um beijo grande Elô beijo tchau tchau é isso aí o movimento do sem caneca Cristina Serra vem pra cá sabe o que quer dizer caneca na Paraíba? sabe o que quer dizer caneca na Paraíba? não vou contar pesquise aí que eu não posso contar que é de manhã ainda no rolei sério eu falo tem mensagem pra você no grupo sobre o rolei bom dia Cris tudo bem? bom dia Vivi César William todo mundo que está aqui com a gente bom dia querida me ajuda a botar ordem aqui porque ó o trem descarrilhou por aqui vamos lá vamos falar de Sérgio Moro com a Cris gente o presidente do Conselho Nacional de Justiça Luiz Roberto Barroso pautou pra próxima terça-feira dia 16 na semana que vem a análise da correição feita pelo órgão na 13ª Vara Federal de Curitiba onde atuava o Sérgio Moro como juiz né até 2018 a votação pode resultar em abertura de procedimento disciplinar contra ele e servidores da época entre eles né contra magistrados servidores da época aí a gente pode incluir o Moro e o Deltan Dallagnol também que é ex-procurador a inspeção foi coordenada pelo Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão o CNJ já apontou e a gente já falou disso aqui gestão caótica no controle das multas negociadas com delatores e empresas na Justiça do Paraná nos tempos da Lava Jato agora a decisão de Barroso acontece um dia depois do Moro ser absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na acusação de abuso de poder econômico na campanha de 2022 e ontem a gente falava Cris sobre o capital político dele depois disso também mas agora ele entra nessa nova votação o que a gente pode esperar disso como ele deve se comportar também para a próxima terça-feira será que ele vai ficar quietinho ali aguardando vai se movimentar o que deve acontecer na tua análise Vivi o que a gente está vendo é um jogo de xadrez muito sofisticado digamos assim nesses bastidores porque a vitória do Moro no TRE do Paraná já era esperada mas de fato ele conseguiu um placar 5x2 é um placar bastante significativo então o caso dele vai chegar ao TSE porque obviamente haverá recurso dessa decisão do TRE do Paraná que levará em algum momento o caso para o TSE né Tribunal Superior Eleitoral então ele chega lá não só com a vitória mas uma vitória de fato significativa 5 votos a 2 é esta decisão agora então do ministro Barroso que é presidente do SDF e portanto presidente do CNJ de pautar esta questão da gestão caótica de recursos na 13ª vara federal na época da Lava Jato recursos esses provenientes dos acordos de delação com os implicados no caso e também dos acordos de leniência com as empresas colocam uma espada sobre a cabeça do Moro de outros integrantes inclusive da juíza substituta Gabriela Hart de quem a gente já falou muitas vezes aqui no ICL e também do Dalanhol como você mencionou só que essa o julgamento desta questão no CNJ como tudo na justiça tem um rito próprio pode haver pedido de vistas demora etc mas como eu disse coloca essa espada porque enfim sobre a cabeça do Moro porque coloca em discussão erros abusos de poder cometidos por ele no exercício do cargo de juiz titular da 13ª vara federal em Curitiba na época da Lava Jato outro componente que a gente tem que avaliar neste xadrez é quando o caso dele chegar no TSE se essa questão no CNJ já terá sido julgada ou não se ela já tiver sido julgada e ela for desfavorável a Moro isso conta contra ele no TSE mas não se sabe o resultado vai que ele tem um resultado positivo que o favoreça acho difícil porque de fato o que se sabe até agora dessa inspeção a cargo do ministro do STJ Luiz Felipe Salomão não o favorece mas a gente sabe como tudo no judiciário há um jogo de pressões e contra pressões então é difícil a gente apostar num determinado resultado o que eu quero chamar a atenção para finalizar sobre esse jogo de xadrez é que muito provavelmente quando o caso do Moro chegar no TSE o ministro Alexandre de Moraes não estará mais no TSE e isso favorece também o Moro porque o Alexandre de Moraes é um voto potencialmente desfavorável ao Moro então se o Alexandre tiver saído ele será substituído inclusive por André Mendonça ministro indicado ao Supremo é o ministro terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro ao Supremo e que estará salvo engano ocupará a vaga de Alexandre de Moraes no TSE a presidente será inclusive Carmen Lúcia o Alexandre como se sabe é o presidente sairá deixará essa vaga e a presidência abrirá a vaga para André Mendonça e a corte será presidida por Carmen Lúcia que não se sabe exatamente para onde para que lado ela vai qual será a tendência do voto dela isso tudo eu estou falando só para a gente entender que é um xadrez complexo é um quadro complexo em que há fatores favoráveis e desfavoráveis ao Moro e que portanto é muito difícil prever qualquer resultado eu não me atrevo a prever nenhum resultado fato é que sim como você perguntou Moro está se movimentando muito se articulando muito e vai lutar tem indicado que vai lutar com todos os instrumentos de que dispõe para manter o seu mandato de senador até porque é o que resta a ele para ter ainda alguma relevância na política a partir do momento que ele se ele perder este mandato a partir do momento que isso aconteça aí sim ele não terá mais nenhuma força política nenhuma relevância na política brasileira mas como eu disse é muito difícil fazer neste momento qualquer previsão vamos falar sobre mais um tema sobre o pessoal denunciando o Tarcísio ao Tribunal Penal Internacional o governador de São Paulo o Tarcísio de Freitas do Republicanos e o secretário de Segurança Guilherme de Ritch foram denunciados pelo pessoal por supostos crimes contra a humanidade cometidos durante as operações policiais que deixaram mais de 50 mortos a maioria com indícios de execução aqui na Baixada Santista nas operações Verão e Escudo duas operações diferentes a representação é de autoria dos deputados federais Carlos Gianazzi e Luciene Cavalcanti e o vereador paulistano Celso Gianazzi que também assina a petição o curioso é que o próprio Tarcísio havia dito que os críticos da ação policial poderiam ir à ONU à Liga da Justiça segundo ele entre aspas ao raio que o parta que ele não estaria nem aí pior que a frase foi usada contra ele na ação Cris alguma chance do governador de São Paulo e do secretário de Segurança Pública realmente responderem por esses crimes graves com claros sinais de que realmente aconteceram? Olha William só o fato de o pessoal ter levado este debate para uma corte internacional já é de enorme importância porque isso não pode passar em branco na sociedade brasileira o Rio de Janeiro a gente sabe todo mundo sabe há décadas é marcado por essas carnificinas por esses massacres cometidos pela polícia o Tarcísio de Freitas levou isto levou este modelo homicida para São Paulo então o número de mortos em ações policiais nessas duas operações escudo na Baixada Santista é simplesmente um número estarrecedor isso não pode ser aceito nem muito menos naturalizado pela sociedade brasileira isso configura um estado assassino é aquela velha aquele velho chavão da extrema direita do bandido bom é bandido morto que mata para depois perguntar ou averiguar se aquela pessoa tem alguma dívida com a justiça o que ainda assim e esse é o ponto da discussão não justifica nenhum suspeito ser executado nenhum suspeito pode ser executado nós temos leis no Brasil para que as pessoas suspeitas de cometer qualquer crime sejam devidamente processadas respeitando o devido processo legal serem submetidas a um juízo que vai determinar uma sentença e esta pessoa será condenada ou não é assim que funciona nas sociedades democráticas e é isso que precisa ser respeitado então o Tarcísio de Freitas ele é a figura agora com poder poder com aparelho de estado na sua mão é o governador do estado mais rico desse país ele é a figura entre essas pessoas da extrema direita que detém enorme poder no país ele é quem encarna os ideais do bolsonarismo Bolsonaro está inelegível mas deixou seus representantes em muitos cargos de governador Brasil afora sendo que o Tarcísio é quem melhor encarna este perfil da extrema direita bolsonarista no Brasil com o agravante de que está à frente do estado mais que tem mais dinheiro mais recursos é o estado mais poderoso do ponto de vista econômico e por ter este peso econômico tem este peso político e está exercendo este mandato levando à frente o figurino da extrema direita inclusive no seu linguajar quando ele diz não estou nem aí ele está evocando o e daí não sou coveiro da pandemia que o Bolsonaro falou então isso é de fato extremamente grave e esta ação independentemente do resultado que ela tenha que eu espero que seja desfavorável a Tarcísio de Freitas mas ter levado este debate público ao nível internacional é de enorme relevância só dar uma dica cultural e dica de conhecimento para vocês tem uma série muito boa de podcast da Folha chamada Autoritários que conta a história de líderes autoritários que estão hoje no poder e essa história do Tarcísio lembra muito a história do Naíbe Bukele que é o ditador de El Salvador e muito popular as pessoas gostam da gestão dele exatamente porque ele promove uma gestão que está encarcerando milhares de pessoas sem nenhum processo legal outras sendo executadas pela polícia pelo exército de El Salvador exatamente como o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo e o Tarcísio constantemente ficando muito popular as pessoas gostam de saídas populistas até que essas saídas populistas que não resolvem nada atinjam a elas mesmas aí elas começam a pensar opa acho que tem alguma coisa de errado com essa solução muita gente em El Salvador já tem anotado isso espero que muita gente em São Paulo também perceba que essa saída autoritária do Tarcísio de Freitas é só isso mesmo uma medida cosmética que não vai resolver nenhum problema da segurança pública da desigualdade no estado de São Paulo pois é sobretudo agora nas eleições municipais mais do que nunca quem mora aqui no estado de São Paulo precisa prestar bastante atenção para que a gente não tenha uma dobradinha de Tarcísio e prefeitos que apoiem esse tipo de gestão vamos ficar muito atentos mas exatamente isso que ele está fazendo o Tarcísio sabe que essas atitudes e que esse discurso caem bem para o eleitorado de extrema direita então isso é sim visando a campanha municipal exatamente esse ponto que você tocou e é também uma forma de ele mesmo se fortalecer como digamos assim herdeiro da extrema direita visando uma candidatura ao cargo maior daqui a algum tempo então isso é de fato muito perigoso a gente precisa ter esse olhar e combater esse tipo de discurso e de atitude porque a gente sabe onde isso vai dar a gente vai fazer isso aqui todos os dias é o nosso compromisso com vocês Cris obrigada bom restinho de semana para você e até breve valeu Cris para vocês também tchau tchau pessoal são 10 horas e 4 minutos e agora está na hora do Entre Linhas do Poder a Laura Scottfield está de volta com a gente hoje bom dia Laura tudo bem? bom dia pessoal tudo bem? tudo ótimo vamos lá a Laura tem informações importantes para trazer para a gente vocês lembram daquela viagem de uma comitiva de deputados bolsonaristas para os Estados Unidos em março deste ano aquela mesma que teve aquela coletiva do Eduardo Bolsonaro na frente da Casa Branca aquela coletiva de um microfone só com aquele púlpito todo feio os parlamentares não estavam lá só a passeia o que revela a reportagem da Pública capitaneados por Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo o grupo perambulou por uma semana pela capital nos Estados Unidos Washington em busca de apoio para uma missão prestem atenção nessa missão convencer os pares republicanos de que o Brasil não vive mais uma democracia a ideia era conseguir ajuda para abre aspas denunciar a ditadura de esquerda no país eles chegaram a propor para os Estados Unidos que os Estados Unidos que o país aprovassem uma lei para penalizar autoridades brasileiras sob a justificativa de violação dos direitos de lideranças conservadoras Laura com que grupo com que pessoas com quem esse grupo conversou em Washington Bom pessoal eles conversaram com bastante gente não só parlamentares republicanos mas também com entidades conservadoras que atuam no lobby lá e a gente conversei com vários especialistas que me explicaram que nos Estados Unidos essas instituições que estão lá em Washington também elas existem para fazer pressão no congresso americano então elas têm uma entrada com os parlamentares então além de falar com vários parlamentares parlamentares da comissão de relações exteriores por exemplo que é uma na qual eles estão apostando para depois conseguir fazer uma audiência porque a audiência inicial foi cancelada posso explicar isso um pouquinho melhor eles querem conseguir uma nova audiência nessa comissão de relações exteriores então falaram com vários parlamentares como o Chris Smith que acompanhou nessa coletiva de imprensa mas também outros como o Rick McCormick Bill Ruizenga vários parlamentares republicanos e instituições como a Heritage Foundation que é um think tank um laboratório de ideias que serviu de inspiração para o Eduardo Bolsonaro criar aqui no Brasil o Instituto Conservador Liberal e o Eduardo Bolsonaro que é o principal articulador deste movimento ele sempre fala em várias lives que ele faz em vários vídeos que ele faz ele sempre fala a gente nós o movimento conservador que é o que ele representa nós temos que nos inspirar no que os Estados Unidos faz de bom na avaliação dele na política então a gente tem que criar instituições que exerçam a pressão a gente tem que se articular internacionalmente para que a pressão dos Estados Unidos afete o Brasil então eles fizeram realmente esse roteiro um roteiro inclusive que é conhecido lá nos Estados Unidos não é uma novidade é um roteiro que outros grupos de extrema direita latino-americana fazem já então outra coisa que eu conversei com especialistas que me explicaram é eles estão usando exatamente o mesmo manual que outros exilados enfim outros representantes de extrema direita latino-americana usam para acessar os Estados Unidos eles estão repetindo isso mas falando que o Brasil é uma ditadura sendo que não é então eu acho que esse é um ponto é um manual que já existe que realmente denuncia violações de direitos humanos que existem em outros países latino-americanos aplicado em um caso brasileiro que existe uma democracia que não existe uma ditadura perfeito Laura e isso pode implicar algum tipo de medida prática a gente pode pode traduzir alguma medida efetiva contra o nosso país ou isso fica mais na seara da política e tem um efeito digamos assim mais simbólico como é que se avalia isso? eu acho que os dois pontos e eles falam muito claramente sobre isso os dois caminhos eles são interessantes para eles existe um ponto simbólico realmente antes de você conseguir que um país como os Estados Unidos compre uma narrativa de que o Brasil seria uma ditadura você tem que convencer eles e convencer atores influentes importantes de que isso está acontecendo para que o país então para que a forma como a política externa é conduzida considere isso então inicialmente tem uma vontade de mudar a narrativa sobre o Brasil e fazer esse apelo mesmo simbólico e repetindo 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 até que faça sentido por exemplo caso o Donald Trump seja eleito nos Estados Unidos eles veem isso com muita esperança porque aí você muda o comando do executivo e tem um presidente que está muito aberto a comprar essa narrativa e talvez fazer algo praticamente então inicialmente tem esse ponto de convencer mesmo eles são muito abertos ao fato de que é a longo prazo eles não estão esperando medidas agora eles não estão esperando que agora os parlamentares republicanos já aceitem que o Brasil seria uma ditadura e façam alguma coisa eles não esperam isso eles falam isso várias vezes o próprio Eduardo Bolsonaro outros deputados que estiveram lá mas eles estão construindo e não é a primeira vez que uma comitiva vai então de acordo com eles essa insistência de ir para Washington denunciar as supostas violações de direitos humanos que os conservadores estariam sofrendo no Brasil já tem rendido frutos então eles falam que quando eles iam antes em 2022 eles foram em janeiro deste ano eles foram de novo eles eram meio que vistos como como assim isso é uma maluquice o que é isso que vocês estão denunciando o Brasil é uma democracia e com o tempo eles têm percebido mais abertura e essa última visita agora de março também por conta da comissão que foi cancelada da audiência que foi cancelada foi uma visita que de acordo com eles rendeu muito mais do que as outras porque eles tinham o apoio do Chris Smith que é esse deputado republicano que realmente esteve do lado deles na coletiva que era quem tinha marcado essa audiência inicial é um deputado muito antigo então ele é um deputado respeitado entre os republicanos e estava lá apoiando eles então conseguiu acessar outros locais e eles tinham também esse fato de que uma audiência foi cancelada que de acordo com eles também jogou luz para eles isso é a parte simbólica mas também existe um interesse prático que é isso é a longo prazo eles não esperam que seja agora mas que eles já estão falando que é o que eles querem que é que os Estados Unidos imponham sanções ao Brasil para pressionar a tal ditadura de esquerda que eles falam que existe sendo que a gente sabe que o Brasil é uma democracia a cair no molde do que acontece em outros países também latino-americanos que eles tentam colocar os Estados Unidos colocar sanções para que o governo interno sofra essas pressões e caia então eles inclusive estão pensando o Chris Smith assumiu que queria apresentar um projeto de lei sobre o Brasil esse projeto de lei estaria sendo elaborado de acordo com eles e é um projeto de lei que busca penalizar mesmo autoridades brasileiras que eles identificam como autoridades que estariam violando os direitos dos conservadores Eu sempre penso eu sempre desejo que os fãs do Brilhante Ustra tivessem 15 minutos de Brilhante Ustra e eu desejaria que os deputados brasileiros vivessem 15 minutos 15 dias de democracia de ditadura de esquerda para poder fazer uma comparação com o que a gente vive hoje não existe nenhuma realidade nisso mas como a própria Laura falou para a gente é narrativa um termo que os bolsonaristas gostam muito inclusive de contar uma história de criar uma versão de ressignificar as coisas que obviamente o Brasil vive uma democracia não é uma democracia sem nada a ser resolvido a gente tem muitos problemas nessa democracia mas está muito longe de ser um Estado autoritário curiosamente Estado autoritário que eles gostam muito vivem e queriam muito implantar no Brasil mas aí precisam ir para o mundo denunciar um faz de conta da cabeça deles Muito bem Laura quero agradecer demais a sua participação o chat aqui sempre gosta muito quando você está conosco e na semana que vem a gente volta com mais Entre Linhas do Poder para você que nos acompanha obrigada boa semana parabéns pela reportagem muito obrigada eu gosto muito de estar com vocês também tchau tchau boa semana maravilha obrigado Laura até que vem tem mais então gente mais uma vez aqui só lembrando a reportagem é como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil está lá na pública se você quiser conferir lembrando que toda semana a gente tem o destaque do material que eles estão trabalhando sempre de maneira muito brilhante a reportagem da pública vamos dar aquela nossa passadinha no chat daqui a pouquinho o Misael entra de Brasília para a gente falar mais com ele como é que está o nosso chat aí tem aqui muita gente falando sobre essa falta do que fazer dos deputados brasileiros de irem até os Estados Unidos para fazer uma denúncia contra isso o Jonsec fala aqui só os lesa pátria doidos para vender o Brasil para gringa é o que eles vão fazer no exterior a gente sempre lembra também que há um interesse econômico muito grande envolvido nesse interesse ideológico do bolsonarismo tem gente que ama realmente o bolsonarismo do ponto de vista da ideologia alucinada em certa medida mas tem muita gente que faz por conta da grana mesmo tem gente que ganha dinheiro com isso e muita gente falando sobre porque eu falei o que era caneco no Nordeste a bancada nordestina do nosso chat aqui comentando o que é caneco que eu falei que eu não falarei o que é aqui mas muita gente aqui da Paraíba do Ceará de Pernambuco o Guilherme Faria o Davi Costa a Renata Cajuela o Júlio César a Sinara Castilho todos falando sobre esse assunto aqui não falarei sobre isso aqui porque esse é um programa sério apesar de tudo mas no Rolê ICL traremos esse assunto novamente que a Vivi não sabe o que é caneco no Nordeste vocês sabem eu já sei porque o chat me contou você te contou você leu o chat contou obrigado chat mas não é o horário para falar sobre esse assunto não agora é o horário nem o horário nem o programa não é o horário de Jorge Misael aí é luxo elegância charme e inteligência vamos direto para Brasília mais uma vez agora com ele Jorge Misael bom dia bom dia Vivian bom dia meus amigos tudo bem por aí bom dia querido tudo bem por aqui vamos lá gente vamos falar sobre emissoras evangélicas sem muito alarde em menos de 10 minutos a bancada da Bíblia na comissão de comunicação aprovou ontem em bloco 51 projetos sobre autorização ou renovação de ortoga de radiofusão 51 projetos a maioria das emissoras favorecidas claro está ligada às igrejas o governo ainda pode vetar Misael essas autorizações Viva só para passar um pouquinho de contexto para quem nos acompanha aqui ontem eu estive lá em loco acompanhando essa que era a primeira reunião da comissão de comunicação da câmara dos deputados e ao chegar lá no ambiente da comissão eu percebi que tinha um grupo muito grande expressivo de parlamentares ligados a essa bancada chamada bancada da bíblia a bancada evangélica que inclusive é coordenada pelo próprio presidente da comissão deputado Silas Câmara e eu comecei a me perguntar por que de tanto envolvimento e tanta dedicação dos parlamentares da bancada da bíblia com essa comissão e aí quando começou a reunião talvez a gente tenha um videozinho para mostrar aí eu percebi que a votação se daria de uma forma bastante acelerada e que tem talvez um conjunto e coloco talvez para dar o benefício da dúvida de atores e de interesses relacionados com a bancada da bíblia com essa comissão de comunicação e o que eu vi com essa votação ficou patenteado isso de que a bancada evangélica está trabalhando de forma articulada para cada vez mais ocupar os espaços e as concessões de radiodifusão isso tem a ver com tudo que a gente tem falado aqui a respeito dessas ocupações estratégicas e também da possibilidade de participação de grupos evangélicos nessa concessão de rádio e TV mas sim ainda vai tramitar por algum tempo por aqui mas já deixa aí um alarme como é que os parlamentares dessa comissão votaram 51 projetos em um prazo de menos de 10 minutos se a gente tiver o vídeo para ilustrar bem o que foi essa votação vai ficar mais claro ainda de como esses parlamentares têm se envolvido e aí deixo claro eu olhei para a frente da comissão como presidente tinha Silas Câmara como eu disse agora há pouco é o presidente da frente parlamentar evangélica ao lado dele tinha o deputado David Soares que é o filho do pastor R.R. Soares à frente dele tinha o Cezinha da Madureira ou seja um conjunto de parlamentares entre outros que são visceralmente vinculados à atuação política desses grupos evangélicos Israel eu quero falar de outro assunto com você também está igualmente absurdo está definido quem vai presidir a nova CPI das apostas esportivas no Senado vamos prestar atenção nessa CPI que ela é muito importante mas vejam bem quem é que vai presidir vai ser Jorge Cajuru do PSB de Goiás ah Vivian você está pegando no pé dele não vamos lá que a gente vai chegar lá o colegiado vai investigar denúncias de manipulação de futebol por sites de apostas os chamados Betes só que o detalhe é que o presidente da comissão Cajuru já fez propaganda justamente para uma dessas empresas pode isso Arnaldo? Como diria a Bia do BBB é o Brasil do Brasil né Misael? É para deixar qualquer roteirista de Hollywood de cabelo em pé com a criatividade dos nossos políticos né se a gente for olhar a crítica que é feita do ponto de vista público ela não é condizente com a realidade operacional da nossa classe política é quase que a pessoa ter o teto de vidro e ficar jogando pedra na casa do vizinho a gente vê e na minha avaliação Vivian um flagrante conflito de interesse para dizer no mínimo dessa atuação dele quanto presidente e quanto garoto propaganda de uma casa de apostas eu acho antiético imoral e pediria enquanto cidadão a revisão dos demais parlamentares para essa condição do senador Jorge Cajuru na posição que está porque o presidente tem um poder muito grande de influenciar os trabalhos da comissão então ele pode antecipar a convocação de reuniões ele pode trazer relatores para pautas específicas ele pode barrar determinadas investigações então o presidente ele tem um poder muito relevante e eu pediria a compreensão dos nobres pares ali dos nobres amigos e correlacionados do senador Jorge Cajuru para rever a posição dele enquanto presidente dessa CPI para não viciar para não macular a imagem de uma comissão que tem o dever de trazer uma investigação clara e realista sobre as casas de apostas e também os seus impactos econômicos e sociais para a nossa sociedade então fica aqui um pedido muito sincero e singelo desse nobre brasileiro que está falando muito bem pedido está anotado a gente pede junto com você tá bom querido Jorge um beijo para você hoje é quinta-feira até semana que vem até semana que vem um beijo para vocês todos beijo Misael valeu o antiácido por Jorge Misael também na farmacinha dele assim como a Luísa Vilela porque aguentar Brasília todo dia é para os fortes né acho que nesse caso dele já não adianta mais o antiácido já não tem mais efeito assim a gente traz um recorte da realidade aqui né o Misael o Elo eu sou meio doido também fico assistindo TV Câmara em casa TV Senado para acompanhar os debates assim a gente traz um recorte porque a realidade é bem pior do que o recorte que a gente traz aqui quem acompanha política todos os dias política de Brasília em especial sabe e olha que o recorte hoje foi ugly né foi bem ugly feio vamos lá ele fala inglês esse que vai vir agora fala espanhol melhor mas fala inglês também ai gente do céu hoje vamos lá está na hora da gente dar aquela girada pelas últimas notícias do Brasil e do mundo hello Lucas tudo bem? bom dia good morning pessoal a gente faz uma aposta que quem vai tirar ele do sério primeiro ai querido Lucas bom demais te encontrar por aqui mas o primeiro tema que você traz pra gente é um tema que a gente já sabe que acontece né na realidade aqui no Brasil mas que é sempre muito triste né um documento do núcleo de ciência pela infância revela dados do período entre 2018 e 2023 dados que mostram que a mortalidade de crianças indígenas é mais do que o dobro das crianças não indígenas é isso Vivian triste a realidade né a taxa de mortalidade de crianças de até 4 anos entre indígenas no Brasil é mais que o dobro da registrada entre o restante da população infantil do país esses dados levantados pela agência Brasil estão em um estudo produzido pela organização núcleo ciência pela infância com dados entre 2018 e 2022 em 2022 que vem esses dados né para cada mil nascidos vivos entre indígenas 34,7 crianças com até 4 anos morreram na população geral o índice foi de 14,2 mortes para cada mil nascidos vivos esses dados revelam né que a situação dos indígenas no Brasil é um cenário inadequado né que levando em conta as metas da Organização das Nações Unidas de que os países têm que chegar a menos de 25 mortos por mil nascidos vivos então mais uma triste realidade que a gente retrata aí sobre a situação dos povos indígenas no Brasil outro destaque que você traz esse destaque é para a gente celebrar né Caroline Bezerra Maia gente sabe quem é Caroline Bezerra Maia ela é a primeira promotora de justiça de origem quilombola do Brasil é isso Vivi a notícia importante que a gente traz no portal né a promotora Caroline Bezerra Maia se tornou a primeira quilombola primeira promotora quilombola do Brasil nascida na comunidade Jutaí em Monção no Maranhão é a única da família com conhecimento superior e se tornou promotora depois de passar pelo projeto Identidade que é da ANPR com parceria com a Fundação Pedro Jorge e a Educafo que é parceira aqui ICL a irmã mais nova da promotora a Joana Maia disse que a família está cheia de orgulho né e chegou e relatou que o pai delas chegou a ser escravo né que trabalhou desde os sete anos de idade e que é um orgulho muito grande para a família que tem uma bola ver a Caroline virar promotora de justiça e mais detalhes dessa história bacana você encontra lá no nosso portal né muito bom muito bom obrigada então deixa eu só aproveitar que a gente está nesse momento para falar do ICL Notícias ponto com ponto BR para contar que a minha coluna depois de um período voltou então tem coluna fresquinha lá no portal hoje e fazer um pedido aqui e nessa coluna eu falo sobre isso pedindo que vocês coloquem ali nos comentários sobre o que vocês querem falar porque eu gostaria de escrever não só sobre aquilo que eu acho que vocês querem ler mas eu gostaria muito de escrever sobre aquilo que vocês querem falar para que esse seja um cantinho nosso de liberdade vou deixar umas sugestões eu acho bom pode deixar estou falando sério vou deixar mesmo eu espero eu espero vou te cobrar muito bem mas é isso obrigada Lucas amanhã tem mais então valeu pessoal até amanhã valeu Lucas a gente consegue fazer o Lucas entrar vermelho e sair vermelho né esse menino não tinha ganhado essa lubridade o coitado sempre chega nessa situação olha só são 10 horas e 24 minutos chega mais vem com a gente e vamos prestar atenção porque a notícia é importante hoje é o último dia para você assinar o ICL e levar para casa o mega pacote de presente que a gente já anunciou aqui que inclui o livro o animal social o livro que se tornou o mais vendido do Brasil na área de administração e negócios não dá para perder essa oportunidade de jeito nenhum tem mais gente mais de 3 mil pessoas já assinaram o ICL e garantiram o pacote completo de livros vamos lá que eu vou passar para vocês então é o animal social do Elitia Ronson que a gente conversou com ele na semana passada né César aqui no programa foi na semana passada né e o prefácio do livro é do Edu olha que legal a gente teve a aula com o Elitia no domingo passado é isso que foi sensacional essa aula gente a gente tem mais ainda tem os donos do poder o que os donos do poder não querem que você saiba o primeiro livro da trilogia sobre capitalismo do Eduardo Moreira e os engenheiros do caos o livro de Juliano da Empoli então são esses 3 livros mega pacotão para você de presente vale só para quem se inscrever imediatamente como membro solidário que dou ainda uma bolsa de estudos integral do ICL para quem não pode pagar a gente tem parceria com vários institutos então essas pessoas procuram os institutos fazem parte do instituto e aí conseguem essas bolsas para estudar são muitos cursos muitas pessoas que a gente atende como bolsistas mais de 25 mil pessoas então nesse pacote solidário você ajuda você ajuda ainda quem precisa mas todos os membros do ICL tem acesso também aos mais de 250 conteúdos exclusivos da nossa plataforma além disso tem os documentários as reportagens especiais aulas de idioma e cursos e eu gosto sempre de lembrar que com a tua senha você pode compartilhar com a sua família eu por exemplo eu fiz uma assinatura para minha mãe então a minha mãe faz os cursos eu consigo fazer os cursos também meus sobrinhos então você consegue com essa assinatura ajudar a sua família compartilhar com quem mora contigo também e além de poder rever a aula histórica que a gente teve com o Elitio Ronson no final de semana você também vai ter acesso integral ao novo curso que vem por aí com o psicanalista Christian Dunker eu sou muito 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 fã do Christian fiquei demais feliz com essa novidade e o curso é Violência Simbólica e Destruição do Cotidiano a partir da obra O Animal Social gente é só novidade em cima de novidade então não perca a sua oportunidade é só até hoje vai lá no cln1.com.br faça a sua inscrição e vem fazer parte da nossa grande família certinho meninos mais algum recado por aqui daqui a pouquinho eu rolei CL mas você vai chamar as coisas aí ou dou o recado durante a sua chamadinha tá bom deixa o primeiro dar tchau para as pessoas um tchau para você e muito obrigada Maria Aparecida Dal Piaz Cássia Almeida João Vanderneio Vanusa Silva Tony Oliveira Célia Viana Luiz Leandro Júnior José Francisco Gomes Elisa de Lima e o Bruno Gabriel Mareazzi muito obrigada pela audiência hoje representada nesses nomes que eu li mas a gente agradece a todos e todas que estiveram com a gente mais uma vez nesta manhã de quinta-feira vocês ficam agora com o Em Detalhes a Gabi vai conversar com a Heloisa Vilela um pouco mais sobre o dia de ontem na CCJ e no plenário da Câmara tá bom então fiquem com elas que vale a pena o programa começando daqui a pouquinho na sequência a gente tem mercado e investimentos e aí sim logo depois rolê e CL com ele menino William hoje não vou hoje não vou dar testado tô melhor da tosse então vou fazer o programa inteirinho falar em museu lá a gente tem muito meme muito vídeo bacana pra mostrar então acompanha o programa de hoje que estará nos trinques com caneca com caneca a gente tem várias canecas dá pra fazer rodízio eu vou dar uma pra você a carinha dela de pidô não é ótimo vou dar uma caneca nossa pra você amanhã quero ela aqui na bancada eu vou botar então tá bom sim senhora obrigada bom dia bom dia pra você também César obrigada até amanhã beijo queridos até amanhã tchau gente beijo comunidade tchau tchau valeu o rosto dele o rosto dele estampa camisas no mundo inteiro o seu nome passou a ser sinônimo de revolução Mike Tyson, Maradona fizeram tatuagens com seu rosto a gente tá falando de Ernesto Che Guevara o líder revolucionário mais popular de todos os tempos o ICL traz até vocês no dia 21 de abril um domingo às 8 horas da noite a biografia de Che Guevara contada por sua filha a Lei da Guevara um encontro inédito e imperdível que você pode participar clicando no link aqui em cima ou aqui embaixo gratuitamente se inscreve agora não perde essa chance e vamos participar desse momento incrível que o ICL trouxe até o Brasil o ICL trouxe até o Brasil